O que é isso? 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 aumento e dá meu boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quero dizer que, a partir desse momento, declaro aberta a presente etapa regional do ciclo de debates, a importância do Fundeb no desenvolvimento regional. Este evento é uma iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, que eu presido. Esta é a quinta etapa que nós estamos realizando sobre o tema da importância do Fundeb no contexto do desenvolvimento regional. A primeira etapa do evento aconteceu exatamente em Brasília, representando a região centro-oeste. Depois, nós fizemos a segunda etapa no Nordeste, na cidade de Salvador. Depois, realizamos uma outra etapa na cidade de Porto Alegre. Em seguida, mais outra etapa na região Nordeste, que foi em Aracaju. E agora estamos aqui em Belo Horizonte, região Sudeste, uma vez que nós escolhemos exatamente o estado de Minas Gerais para fazer o debate na região Sudeste. Eu quero, desde já, dizer da alegria e agradecer todo o acolhimento aqui por parte da Assembleia Legislativa, do estado de Minas Gerais, inclusive por parte do senhor presidente, que nos recebeu ao lado aqui do nosso primeiro secretário, deputado Rogério, ao lado da nossa deputada Margarida. Tive já uma reunião preliminar com integrantes aqui da Comissão de Educação, aqui da Assembleia Legislativa. Então, desde... Deputada? Celise. Celise, exatamente. Desde pronto já o meu agradecimento, repito, a todos que fazem aqui a Assembleia Legislativa, na pessoa do seu presidente, de Rogério, a deputada Celise e dos demais, inclusive, parlamentares da bancada do meu partido. Eu quero agora dizer, Rogério, que para mim, repito, é motivo de alegria estar aqui e fazer uma saudação muito especial a você, ao seu mandato, pelo protagonismo que o seu mandato tem na luta em defesa da educação pública em Minas Gerais e no Brasil. Acompanho aí a sua atuação político-parlamentar, que não é de hoje, e uma atuação político-parlamentar, repito, muito comprometida com a luta em defesa da cidadania e o seu mandato tem sido um mandato muito vigilante, no sentido de abraçar as causas em defesa da educação pública. O mandato, inclusive, muito vigilante na luta pela valorização do magistério, pela valorização dos profissionais da educação. A gente, inclusive, tem conversado, enfim, tem feito vários contatos, mas eu gostaria de deixar aqui registrado, repito, esse meu testemunho por um dever absolutamente de justiça. E é evidente que isso, para mim, é motivo de orgulho, uma vez que você integra, inclusive, os quadros e as cores do meu partido. Mas eu quero aqui também, já na mesa, saudar uma outra companheira que já está aqui ao nosso lado, que é a deputada federal, professora Margarida. Me permitam aqui dizer do carinho que eu tenho pela deputada Margarida, e mais do que carinho, a admiração que eu tenho pela a sua trajetória, pela trajetória que Margarida tem, seja como gestora, seja como parlamentar, seja como uma das militantes de maior qualidade que nós temos na luta em defesa da democracia no nosso país. E quero aqui dizer para vocês, olha, o mandato da deputada Margarida é um mandato muito importante para todos nós que defendemos a universidade pública, para todos nós que defendemos a educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e para todas. Margarida coordena a frente parlamentar em defesa das universidades públicas, frente, inclusive essa que eu integro. Margarida é uma pessoa que assume com muita clareza as suas posições e por isso mesmo é muito respeitada no Congresso Nacional. Isso é muito importante para nós, porque para além das diferenças do ponto de vista ideológico ou partidário, mas ela consegue dialogar com todos os segmentos do Congresso Nacional. Enfim, exerce um papel, eu quero aqui insistir, muito estratégico, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que dispensa comentários, né? Esses tempos de ruptura democrática, de ataque à democracia. Então, assim, estou dizendo isso também, repito aqui, no sentido de agradar, no sentido de fazer um reconhecimento mesmo de que o mandato dela não é importante só para Minas Gerais. É isso que eu quero dizer para vocês. O mandato dela é importante para o Brasil, né? Que o mandato dela tem se constituído numa referência na luta em defesa dos destinos da educação pública no nosso país. Eu quero agora também chamar aqui para a mesa a minha companheira professora Beatriz Serqueira. Vem cá, Bia. Bia que aqui está com várias representações, né? Além de coordenadora geral do nosso sindiúte, né? Bia também aqui, enquanto presidente da CUT, e também aqui representando a nossa CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação. E quero aqui também estender, repito, não só o meu carinho, mas meu apreço ao papel de liderança, né? Tão qualificada e tão comprometida que Bia exerce, né? Na defesa da educação pública aqui em Minas Gerais, que eu sei que não tem sido fácil, né? Inclusive tivemos períodos aqui muito difíceis, né? E os desafios também continuam, né? E acompanho a trajetória dela, até porque eu não sei se todos aqui sabem, mas eu também venho da luta em defesa, principalmente da educação, eu tive a honra e a alegria de presidir por duas gestões, exatamente o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte, que eu costumo dizer que foi a minha mais importante escola, né? De cidadania política, Margarida, por onde exatamente eu passei, né? Por isso mesmo que ao longo de toda a minha trajetória, meu vínculo, né? Com a luta em defesa da educação. Então, Bia, assim, uma alegria enorme aqui de ter você junto, repito, né? Pela referência que você é para todos nós na luta pelo respeito aos profissionais da educação e em defesa da educação pública. Quero aqui convidar a Ramute Marinho, que é de Ramute representando a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Vem cá, Ramute. Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma grande parceira, aliás, tem tudo a ver com a luta em defesa do Fundeb, né? Ao cumprimentar Ramute, quero cumprimentar Daniel Cara, seu coordenador, e todos, né? Os militantes que vestem a camisa em defesa da educação pelo Brasil afora, que fazem parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Convidar aqui também Edson, representando a Undime, Edson Barcelos, muito importante, Edson, você aqui, porque esse assunto tem tudo a ver com os secretários municipais municipais de educação, porque tem tudo a ver com os mais de 5 mil municípios, né, Rogério, pelo país afora. Convidar agora também Galdina Raiz, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, um que me... Vinha para cá, Galdina? Tive sexta-feira com o novo presidente, né? Manuel, lá em Aracaju. Exatamente. Bom, antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados, me permite, eu queria aqui só fazer umas considerações, deputado Rogério. agradecer aqui mais uma vez a presença de cada um, de cada uma de vocês, mas eu queria fazer umas considerações iniciais. Primeiro, refletir aqui com vocês que não é possível a gente pensar em desenvolvimento sustentável, com justiça social, se a gente não investir fortemente na educação. Daí exatamente a importância da gente discutir o Fundeb, pelo perfil que ele tem de se constituir na mais importante política de financiamento já implementada no Brasil, destinada exatamente ao fomento da educação básica e por o Fundeb se apresentar como um instrumento muito importante para combater as desigualdades do ponto de vista social e regional. O Fundeb nasceu exatamente em 2006, no governo do presidente Lula. A gestão era exatamente do ministro Fernando Haddad. Ele veio exatamente para substituir o então Fundeb. O Fundeb foi fruto de um intenso debate em todo o território nacional e aqui estão várias testemunhas desse momento histórico, inclusive a CNTE e a campanha nacional pelo direito à educação, campanha que naquele momento liderou o movimento que saiu vitorioso, que foi o movimento Fundeb para valer. Eu estava naquele momento exercendo o meu primeiro mandato de deputada federal. Lembro da mobilização que nós fizemos naquela época, deputada Margarida, para incluir a creche, porque quando o presidente Lula enviou a proposta de emenda à Constituição ao Congresso, inicialmente não constava a creche. O motivo que o governo alegava na época foi o fato dos municípios não terem aceitado a tese, que era a tese correta, de que os impostos próprios dos municípios fossem incluídos também na cesta de recursos que comporiam o Fundeb. Essa foi a razão, mas a pressão social foi tão forte e o movimento foi tão vigoroso, que mesmo os municípios mantendo a posição, repito, de não incluir, de não aceitar a inclusão dos impostos próprios que os municípios arrecadam na cesta do Fundeb, a voz das ruas falou mais alto e nós conseguimos que a creche fosse incluída. E aí, de fato, nós aprovamos aquilo que o movimento Fundeb para valer defendia, que era um Fundeb exatamente forte. Então, eu gosto de colocar que, naquele momento, quando a gente aprova o Fundeb substituindo o Fundeb, não foi uma mudança apenas de nome, mas foi uma mudança de conceito. Não era uma mudança apenas de nome, de conceito. Por quê? Porque, enquanto o Fundeb, o próprio nome dizia, era uma concepção de educação fragmentada, focada, mesmo reconhecendo os métodos que o Fundeb tenha, mas a grande crítica que ele sempre mereceu, né, deputada Margarida, foi exatamente essa, de nascer de uma forma fragmentada, de uma forma excludente. E o Fundeb, como o próprio nome diz, vem numa concepção universalizante, ou seja, implementa uma política de financiamento, olhando desde o berço, a creche, a educação infantil, até o ensino médio. Mas, o que é isso? O Fundeb também, a meu ver, ele contribui, naquele momento, para um outro debate muito importante no país, que foi superar aquela falsa dicotomia da oposição entre níveis e etapas da educação. ou seja, havia aqueles, como há até hoje, Bia, que dizem que o Brasil investia mais na educação básica e abandonava o ensino superior, ou o contrário, o Brasil cuidava mais do ensino superior e abandonava a educação básica. Na verdade, durante muito tempo, o Brasil não fez foi nenhuma coisa nem outra, né, e é o que estão tentando exatamente fazer agora. Então, o Fundeb vem, repito, para vencer essa falsa dicotomia, vem para olhar a educação dentro de uma visão sistêmica, dentro de uma perspectiva global, da creche, o ensino médio até a graduação e pós-graduação. Ou seja, e nesse sentido, eu quero aqui colocar que, independente de diferenças partidárias ou ideológicas, mas é importante, num momento como esse, a gente aqui fazer uma retrospectiva histórica, Rogério. E, ao fazer essa retrospectiva histórica, não há como negar de maneira nenhuma o legado, não há como negar, não há como desconhecer, não há como apagar da história o legado dos governos do PT, de Lula e Dilma, na área da educação. Legados esses que são expressos através de inúmeras iniciativas políticas, marcos legais, programas e ações, que, vistos de forma global, revolucionaram a vida de milhares de jovens e brasileiros por esse país afora. Agora, nada disso teria sido possível se não fosse adotada uma decisão política preliminar. Uma decisão política, inclusive, que quebrou paradigmas. Eu me refiro à visão de estadista que o presidente Lula teve e, quando ele assuma, a partir de 2003, ele começa a tratar a educação como investimento e não como gasto. Sem essa decisão preliminar, nós não teríamos saído, por exemplo, dos atuais R$ 18 bilhões, que era o orçamento destinado à área da educação, em 2002, para mais de R$ 115 bilhões, exatamente, em 2015. Isso permitiu que os governos do PT, Lula e Dilma, fizessem, em uma década, mais pela educação do que todos os governos anteriores juntos. Eu estou colocando isso, gente, independente aqui de eu ser do PT, eu estou colocando isso como uma retrospectiva histórica, porque é importante a gente ter fidelidade à história, é preciso fazer a retrospectiva. E, tanto é verdade isso, repito, que nós fizemos, em uma década, mais do que os governos anteriores juntos, que, contra fatos, não há argumentos. A realidade fala por si só. Por exemplo, Margarida, a expansão e reestruturação do ensino superior, saindo de 45 para 63 universidades, 18 novas universidades. Dobrou o número de vagas. Dobrou o número de vagas. Saindo de 124 campi para mais de 325 campi pelo país afora. Nesse conjunto de 18 novas universidades, inclusive, tem um detalhe, foi a interiorização do ensino superior. O Nordeste, a região de onde eu venho, região que o Minas compartilha também, nós temos o Vale aqui do Jequintinhonha, Bia ganhou, das 18, o Nordeste ganhou sete universidades, sete novas universidades. Dentro desse contexto, o importante é que destacar também as universidades de fronteira, a Unilab e a Unila. Eu integro a Comissão de Educação do Parla Sul. Segunda-feira passada, estava em Foz do Iguaçu, que, por iniciativa nossa, realizamos um seminário lá, com a Comissão de Educação do Parla Sul, lá na Unila, para refletir sobre o papel e os desafios da educação no contexto do Mercosul, frente a esses tempos de retomada da agenda neoliberal e etc. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, eu não conhecia a Unila, eu fiquei impactada com aquilo. A universidade que, jovem, nasceu em 2010, tem sete anos apenas, integra mais de 3.500 estudantes, metade brasileiro e a outra metade os estudantes dos países ali do continente latino-americano e do Caribe. Mais do que isso, as instalações, mesmo provisórias, mas eu vi com meus próprios olhos a qualidade da educação que está sendo trabalhada lá, a dedicação. Bom, eu vou parar por aqui. Eu acrescento ainda, deixar a deputada Margarida falar, eu acrescento ainda também, dentro dessa mudança de paradigma que foi tratar a educação como gasto e não como, tratar como investimento e não como gasto, o plano de expansão e fortalecimento das escolas técnicas. Dispensa comentários. E aqui eu queria compartilhar uma coisa com vocês, Margarida, porque eu tenho muita alegria de carregar isso no meu currículo. Quando a gente assumiu, em 2003, de repente chega um integrante lá da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, aliás, eu era o professor Getúlio Marques, que trabalhava naquela época na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. E ele chegou para mim e disse, Fátima, por que você não apresenta uma emenda para expandir as escolas técnicas? Eu disse, perfeito, Getúlio, só que tem um problema, tem uma lei proibindo isso, que era a lei do Fernando Henrique, que proibia a expansão das escolas técnicas. E aí eu digo, aí a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque, enfim, todos nós devemos ter cuidado, de repente, de criar expectativas da população, da juventude. E essa coisa se frustrar, ele olhou para mim e disse, mas você não acredita não na luta? Vocês não estão defendendo, toda bancada do PT você não está defendendo e o presidente Lula assumiu esse compromisso de revogar esse entulho, de revogar essa lei? Ele disse, você tem razão, prepara essa danada dessa proposta. E aí preparou a proposta. Pois eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de carregar no meu currículo ter sido autora da emenda ao plano plurianual sancionado pelo presidente Lula, que colocou o plano de expansão e fortalecimento da educação profissional no Brasil. A partir daí começou, essa política que todo mundo sabe pelo protagonismo que isso tem. Eram 140 escolas e passamos para mais de 500 escolas. por fim, eu poderia destacar ainda aqui a questão, por exemplo, do próprio Fundeb, que é o objeto aqui da nossa discussão, o ProUni, que foi um grande instrumento de inclusão social, e o Plano Nacional da Educação, que veio no sentido exatamente de apresentar um novo ciclo de avanços na área da educação, com expansão da questão das matrículas e a questão da melhoria salarial dos professores, dos profissionais de educação e os 10% do PIB. Bom, infelizmente, esse ciclo está sendo interrompido nesse exato momento. Com a tragédia e a farsa do golpe de Estado consumado em 2016, a educação dispensa comentários, tem sido exatamente uma das áreas mais afetadas. Não é à toa, não é, Margarida, que ela foi entregue exatamente a quem? Aos democratas. Os democratas que vêm lá da Antigarena, do PFL, do DEM. Os democratas que, por exemplo, foram contra o ProUni, foram contra exatamente a política de cotas. Ou seja, o que nós estamos vendo, repito, em decorrência do golpe parlamentar consumado no nosso país, repito, são essas conquistas importantes, não só dos governos do PT, não só até do período da Constituição, mas conquistas ainda remanescentes da era Vargas em processo de destruição sumária, de desmonte sumário, ou então em processo gradativo. E aqui você sabe muito bem, em pouco mais de um ano, os retrocessos na área da educação, que nós estamos denunciando e lutando todo dia. Primeiro, com a reforma autoritária do ensino médio. Fim de programas como Ciências Sem Fronteiras, o desmonte do PIBID. Eu fico louca com esse desmonte que o PIBID está passando. Por que eu digo isso? Porque o PIBID, que é o programa de formação inicial à docência, para mim foi uma das mais belas iniciativas em matéria de política de formação inicial e continuada para o magistério, para os profissionais da educação nesse país. E dá uma dor enorme ver exatamente o programa ser totalmente desmontado como está sendo. Aliás, vamos ter uma audiência pública essa semana. O próprio Fórum Nacional da Educação, uma luta grande nossa, desmontado. Eles simplesmente interviram de forma autoritária no MEC. Margarida lá na Câmara denunciando, eu no Senado, mas interviram. E eles sequestraram do Fórum a principal prerrogativa do Fórum Nacional da Educação, que é exatamente o quê? O seu papel de interlocução com a sociedade. Eles sequestraram isso quando eles fizeram uma intervenção autoritária e hoje você tem o Fórum Nacional da Educação, o Chapa Branca. esvaziado, Bia deve falar exatamente disso aqui, porque está aí o desafio da CONAP, Conferência Nacional Popular da Educação, e do Fórum Alternativo, eu chamo o Fórum Alternativo, que é o Fórum Nacional Popular de Educação. Até o veto as metas do novo Plano Nacional da Educação, na LDO, ele fez, eles vetaram os artigos da LDO, que trata das metas e prioridades do Plano Nacional da Educação. Ou seja, escancarando mesmo o seu descompromisso, desprezo, que esse governo ilegítimo, consórcio golpista, tem com a questão da educação. E, por fim, Margarida, é evidente que a Emenda 95, aquela que eu concordo como sendo uma das facetas mais cruéis e desumanas do golpe, desses tempos de ruptura democrática que a gente está vivenciando, pelas consequências que ela tem, a lógica que ela adotou. Você imagina, às vezes eu fico pensando que é um pesadelo você modificar a Constituição para dizer que no prazo de 20 anos não pode ter investimento nas políticas sociais. num prazo de 20 anos significa o quê? Que os gastos, os investimentos estão congelados. E eles acharam pouco, tiraram, suspenderam o artigo 212 da Constituição, que era aquele que estabelecia o piso mínimo para a área da educação, os 18% da União e os 25% dos estados e municípios. É por isso que a gente diz que é a emenda da morte. É uma das caras mais cruéis e desumana do golpe, porque uma lógica dessa é realmente para aumentar a exclusão social, é para tirar os pobres do orçamento mesmo. É por isso, meus companheiros e minhas companheiras, que mais do que nunca é preciso a gente falar de educação e daí a importância de a gente fazer esse debate do Fundeb. o Fundeb, porque voltando ao início, ele não é uma política qualquer de maneira nenhuma, ele é a política, é uma das políticas, é a política de financiamento mais ousada já implementada até hoje no Brasil. Ele fala de uma das etapas mais importantes da educação básica da educação brasileira que é a educação básica. Eu fico me perguntando, Bia, o Fundeb, por exemplo, dialoga com mais de 2 milhões e meio de professores, de profissionais de educação que a CNTE representa pelo Brasil afora. Por quê? Porque ele dialoga com as principais pautas em defesa da escola pública, que é, de um lado, a pauta da expansão, porque a cada dia precisa mais creche nos municípios, a questão da escola, da educação em tempo integral, e a pauta da valorização do magistério, da valorização dos profissionais de educação. Como é que nós vamos realizar as metas 17 e 18? Do novo piso salarial do magistério, que, inclusive, não é para ser implementada em 2024. Eu fui autora, eu, deputada do Bifa, à época, da emenda para antecipar a realização da meta 17 e 18, o novo piso. me refiro ao piso que se baseia na equiparação salarial entre o salário do professor ao salário dos demais profissionais com formação equivalente. Isso porque todo mundo sabe que nós, professores, mesmo passando pela mesma universidade, sentando no mesmo banco de universidade, que os demais profissionais passam, mas o IBGE não foi o sindicato, não. IBGE quem fez os estudos INEP e mostrou que os professores no Brasil ganham em média metade do que os demais profissionais recebem. Por isso que esse novo piso. Agora, a questão era, se nem o piso hoje está sendo cumprido, você imagine exatamente o outro. Verba congelada. Então, adiante disso que é muito importante a gente discutir o Fundeb. Eu encerro dizendo o seguinte, vocês sabem que a vigência dele termina em 2020, porque ele tem prazo de validade. A PEC, que é a PEC 24, onde é que ela se encontra nesse momento? Está na CCJ, que é de autoria da senadora Líndice da Mata, do PSB da Bahia, uma grande senadora, grande parceira também da luta em defesa da educação. E eu sou a relatora, ela está na CCJ. Qual é o nosso intuito com esse debate pelo país afora? Sobretudo, não só, Margarida, fazer o debate programático, mas fazer essa mobilização programática, essa mobilização social, repito, diante desses tempos que nós estamos vivendo, de ataque, de retirada de direitos, para que a gente possa construir um grande movimento no sentido de que a gente venha aprovar a PEC e trazendo aquilo que é fundamental, tornar o Fundeb uma política permanente, perene, porque é isso que se propõe a proposta de emenda à Constituição, levá-la para o corpo da Constituição, ou seja, o Fundeb não vai ter mais prazo de validado, não, ele vai ser permanente. Mas não é só isso, nós queremos pôr o dedo na questão do financiamento da educação. A União entra com 10%. Para o debate nós estamos propondo sair de 10% para 50% no que diz respeito à participação financeira da União. Então é isso, meus amigos, quero fazer essas considerações aqui iniciais, portanto, colocando esse nosso compromisso de, com o debate da PEC e do Fundeb, a gente poder cada vez mais seguir firmemente na luta em defesa da educação, sobretudo diante dos retrocessos que aí estão colocados. Eu vou passar agora, vamos começar mesmo, vou passar para a deputada Margarida, que a deputada Margarida quer se colocar logo agora. com muita alegria passa a palavra agora para a deputada Margarida Salomão, professora. Boa tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, saudar a senadora, professora, professora e senadora, Fátima Bezerra, uma referência para todos nós que lutamos por educação pública e democrática nesse país. Tê-la como relatora dessa emenda constitucional de autoria, cuja primeira subscritora é outra mulher, a senadora Lídia Sidamata, é com certeza uma garantia para nós de que não só o debate vai ser feito amplamente e mobilizado a sociedade, como nós estamos fazendo aqui hoje em Minas Gerais, mas também que nós vamos encaminhar a melhor solução possível para a educação brasileira. quero saudar os companheiros de mesa, querida professora Beata Serqueira, representante dos Conselhos Municipais de Educação, representante da Undime, representante da Campanha, saudar na sua ausência o deputado Rogério, que me disse que precisava se ausentar e que eu o justificasse, porque nesse momento há um expediente em andamento aqui na Assembleia que requeria sua presença, também presente aqui, através da sua assessoria, a deputada Marília Campos, que me pediu também que mencionasse, esteve conosco, todos eles estiveram conosco, presidente da Assembleia, presidente da Comissão de Educação. Eu quero dizer a vocês, com quem estamos conversando hoje, e a todos aqueles que nos ouvem, eu sou professora, eu estou deputada, mas eu sou professora, sou professora formadora de professores, sou professora de letras da Universidade Federal de Rio de Janeiro, de fora. E é nessa condição, não só como parlamentar, que eu quero ressaltar a importância, a fundamentalidade dessa emenda constitucional. Em primeiro lugar, e é conhecimento comum, mas vale ressaltar isso, é preciso constitucionalizar políticas públicas como essa que constitui um fundo para a educação básica. Ao fazer isso, nós estamos resgatando um pensamento inspirador de Anísio Teixeira, que defendia que se criassem fundos para a educação. Tínhamos até há pouco, antes dessa miserável PEC, emenda constitucional 95, nós tínhamos estabelecido um mínimo constitucional, um mínimo que devia ser assegurado nos orçamentos dos estados e do município para se gastar com a educação. Num país como o nosso, isso não é uma política acessória, pelo contrário, é uma política estruturante, transformadora. Não há como, num país com o grau de desigualdade que persiste no Brasil, que nós possamos fazer pouco dessa situação. Então, essa emenda constitucional, ela tem esse valor prioritário, que ela constitucionaliza o fundo, constitucionaliza a composição de recursos do fundo. Portanto, blinda esse investimento na educação básica de investidas que as flutuações políticas possam trazer. nesse momento nós estamos vivendo um momento muito ingrato, porque consegue-se, tem-se conseguido até agora mudar a Constituição para muito pior. A Constituição brasileira de 88, ela é a inauguração no Brasil tardia de um estado de bem-estar social. E nós estamos vivendo um processo real de desconstitucionalização. Por exemplo, a emenda constitucional 95, a suspensão do artigo dos ex-12, quer dizer, isso é um processo de desconstitucionalização. Alguma coisa que a direita brasileira quis fazer desde o dia seguinte da promulgação da Constituição de 88. Então, nós não podemos, nesse momento, minimizar esse ambiente de risco em que nós estamos vivendo, mas também saber que é necessário, por exemplo, por que até agora não foi votada a reforma da Previdência? Porque as definições da Previdência, por exemplo, da idade mínima, são constitucionais. E, para derrotar, para mudar isso, você precisa de 308 votos na Câmara, que não é uma coisa simples. Se fosse, já tinham feito. Está certo? Então, por isso que é também necessário constitucionalizar o fundo, porque, se alguém quiser mudar isso, vai ter que juntar 308 votos. Então, é necessário compreender isso, por que é importante estar na Constituição? Porque, se está na Constituição, está um pouco mais protegido de investidas como essas que hoje a gente vem sofrendo. Por exemplo, também é uma política de Estado o Plano Nacional de Educação, mas não está na Constituição. Então, nesse momento, o Plano Nacional de Educação, que previa uma ampliação do investimento em educação em até 10% do PIB até 2024, ele, a rigor, ele está valendo nada. O presidente da República vetou a priorização do Plano Nacional de Educação no ajustamento do ano que vem, que isso estava na LDO, era uma das priorizações propostas pelo Congresso, e o presidente da República vetou. Nós temos que derrubar o veto dele, mas para derrubar o veto dele, nós também temos que obter uma maioria qualificada tanto na Câmara como no Senado. Certo? Então, para vocês verem como essas coisas rebatem duramente na nossa vida. E essa nova disposição do Fundeb é inteiramente alinhada com o Plano Nacional de Educação, com essa visão sistemática, sistêmica da educação brasileira. Independentemente de qualquer outra coisa, e o Plano Nacional de Educação prevê expansão na área da educação técnica, da educação superior, mas há áreas que todos nós que somos da educação sabemos que são feridas. Uma delas é a nossa insuficiência na educação infantil, que nós só conseguimos atender hoje não chega a 30% das crianças de 0 a 3. A educação média que sofreu essa antirreforma, ela precisava de todo modo ser reformada, não é essa coisa que está aí. Isso aí é uma monstruosidade e uma fraude. mas nós precisamos mudar sim a educação média, que é uma educação que não consegue levar à conclusão do curso mais do que metade daqueles que ingressam no ensino médio no Brasil. Então, toda essa desgraça que nós estamos vivendo com os assassinatos de adolescentes, essa chacina de adolescentes, particularmente adolescentes negros na periferia, decorre, entre outras coisas, do fracasso do ensino médio. Nós não podemos minimizar isso. Então, é claro que você tem que gastar. E tem que gastar que em educação, como em saúde, como em segurança, o gasto é gente. Não tem como você fazer nada na educação se você não remunerar o profissional, ou seja, se você não profissionalizar de uma forma decente o trabalho. Então, é por isso que isso também é importante, porque a emenda constitucional prevê um aumento no valor, aporta novos recursos para o fundo. Nós precisamos de gastar mais dinheiro com a educação, como propõe o Plano Nacional da Educação. De onde viria esse recurso? Dos royalties do petróleo. Os royalties do petróleo, na justificativa do projeto, consta, se nós hoje tivéssemos essa condição, nós teríamos hoje 11 bilhões a mais constituindo a base de cálculo do fundo. É um perigo, porque semana passada, quinta-feira, a Câmara votou uma medida provisória de número 795, que doa às empresas petroleiras, por exemplo, a Shell, que é, obviamente, muito necessitada, a Shell, então, vai ser beneficiada com o perdão de todos os recursos fiscais com os quais ela contribuiria por explorar petróleo no Brasil. Porque é uma coisa com contrassenso, porque, de um lado, precisa-se fazer a reforma da Previdência, você não pode gastar na universidade, você não pode gastar com a educação, você não pode gastar com nada, porque o país está quebrado. E, ao mesmo tempo, você tem essa generosidade com as petroleiras estrangeiras a quem já entregamos a exploração do pré-sal. Então, isso aqui também está posto, e eu acho que é muito importante, porque recupera uma legislação que nós tínhamos votado, a senadora Flácio, naquela altura, ainda era deputada, e lutou como uma lioa para que se garantisse que, dos royalties do petróleo e do pré-sal, 75% ficassem para a educação. Nós até tínhamos lutado 100%, mas depois tiraram 25% para a saúde, que, afinal de contas, a saúde também precisa. Então, acabamos chegando a esse tipo de situação. Então, nós estamos, olha só, perenizando o fundo ao constitucionalizá-lo, nós estamos ampliando o valor do fundo com o recurso do petróleo, e nós estamos, nessa PEC, aumentando a contribuição da União. Quer dizer, você está fazendo uma revisão do Pacto Federativo. Você vai, no período de seis anos, chegar a uma contribuição mínima pela União de 50% do valor do fundo. o que é necessário para que você tenha, de fato, uma equalização nas condições de oferta de uma boa educação universal, pública, laica, para todo mundo no Brasil. E aí, é lógico que, dentro disso, está também, continua assegurado, o piso nacional do magistério, que foi um grande avanço, nós todos sabemos disso. Eu tenho absoluta clareza que profissionalizar os trabalhadores da educação, quer dizer, dar a eles condições de trabalhar de uma forma segura e satisfatória, é fundamental para que nós tenhamos uma evolução qualitativa na educação do Brasil. Eu não tenho a visão que esses direitistas têm que a educação brasileira tem uma qualidade fraca. e eu vou dizer a vocês onde que eu vi claramente que ela não tem a qualidade fraca. Foi quando os secundas, os alunos secundaristas, ocuparam as escolas na defesa da educação. Falei, olha, nós estamos oferecendo uma educação bem boa para essa gente, podem não saber a álgebra, mas eles sabem o que vale na vida deles. E nós que somos professores sabemos bem o que que interessa saber e o que que interessa valorizar. Então, eu tenho a visão de que de todo modo, sem uma, um magistério em todos os níveis, inclusive na educação infantil, remunerado de forma decente e competitiva para que nós possamos reter na educação os melhores quadros. Eu sou professor universitário, cansada de ver os meus melhores alunos dizer que eles querem se tornar pesquisadores. Por que eles não querem se tornar? Por que querem se tornar pesquisadores? Para não se tornarem professores. Eu tenho que explicar para eles que serão melhores pesquisadores se eles forem professores. Mas, isso, eu estou absolutamente convencida disso, mas, de todo modo, é um convencimento a fazer. Está certo? Então, eu quero dizer que, nesse momento, a divulgação, inclusive, porque nós hoje estávamos conversando com alguns parlamentares, com colegas, e não estava claro para todo mundo que o Fundeb acaba em 2020. Então, isso aqui é uma medida absolutamente urgente. Por isso é que essa discussão está sendo antecipada, e ela tem que ser altamente publicizada. a que todo mundo que está aqui é liderança, e é fundamental que nós tenhamos uma repercussão na sociedade, para que a sociedade se defenda. Defender o Fundeb é uma medida de autoproteção da sociedade. Então, eu acho que eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, porque, certamente, outros terão muito a dizer, e agradecer a atenção de todos vocês, e a oportunidade muito preciosa de poder me dirigir a vocês e à sociedade brasileira sobre um tema tão importante nesse momento. Agradecer à deputada professora Margarida, como sempre, pela contribuição brilhante que ela faz, com clareza e com muito conhecimento de causa, como professora mesmo, exatamente. Vamos passar agora imediatamente a palavra para Edson Barcelos, representando aqui a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar na pessoa da senadora, do colega da mesa. Como representante da Undime, a gente pode falar com bastante propriedade, porque eu sou secretário também de Educação, então a gente conhece a rotina que é os municípios realmente para poder manter esse piso salarial. Qual município, Edson? Pitangui. Ah, ok. Então, a gente acompanha e como secretário de Educação eu participo também como avaliador educacional do plano de carreira e a gente lamenta o tanto de municípios que não tem plano de carreira até hoje e que não consegue pagar um piso salarial. É enorme o número de municípios que não conseguem pagar. Então, a gente fica, a gente conhece de perto essa rotina realmente. Sabemos que o Fundeb, apesar de ser questionado, muito questionado se tem sobre ele, ele se faz necessário realmente ser permanente. E não só permanente, como também que se aumente realmente essa contribuição que a própria União passa para os municípios. A gente sabe que os municípios arrecadam bastante e o recurso que volta é muito pouco. o próprio Fundeb mesmo, pela condição que é natural de ser por curso aluno, ele não devolve 20% que sai do município. Então, isso volta 16%, no meu município volta 16%. Então, a gente sabe que é questionado, mas precisa-se realmente mantê-lo e buscar realmente ampliar realmente esse valor e se cobrar da União que ela realmente participe mais, porque ela fica com a maior parte da arrecadação que os municípios fazem. Está certo? Então, a gente está aqui nessa luta também para poder fazer a manutenção desse Fundeb e não só fazê-lo, mas ampliar realmente a participação da União. Está certo? Agradecer ao professor Edson. Vamos passar agora para Ramud Marinho, representando aqui a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder contribuir com essa discussão. Uma grande responsabilidade, representando a coordenação nacional da campanha, na figura do companheiro Daniel Cara. Queria agradecer o convite para esse debate, principalmente na figura da senadora Fátima Bezerra, como ela mesmo disse, uma grande parceira histórica na luta pelos avanços da educação brasileira, da deputada também Margarida Salomão. eu não as conhecia pessoalmente, mas a campanha sempre esteve como parceiras fundamentais nas discussões das construções, tanto do Plano Nacional de Educação, na CONAP, na construção do Fundeb. Então, é um grande prazer, uma grande responsabilidade, como eu disse. sem querer me alongar muito, mesmo porque as pessoas que me precederam já, na minha avaliação, já apresentaram pontos fundamentais, eu gostaria de retomar algumas observações. Primeiramente, eu tenho que resistir para não fazer aquele xingaminho, aquele grito de guerra, mas, em primeiro lugar, dizer que esses tempos que nós vivemos, que são tempos muito estranhos, mas eles têm algumas intencionalidades que estão em disputa e são muito evidentes para a gente. Esse processo de sucateamento da educação, esse processo mais amplo que foi dito pela deputada Margarida Salomão, de uma revanche, a gente costuma falar que é o terceiro tempo contra a Constituição de 88, é a oportunidade que as forças mais conservadoras do país encontraram para tentar virar o jogo que foi iniciado pela Constituição de 88, traz embutido em si a defesa de algumas concepções de educação e também algumas concepções de país. Uma concepção de educação de país que privilegia a iniciativa privada e não é à toa que os reformistas, o que nós chamamos de reformistas da educação, dos privados, hoje são os consultores privilegiados no Ministério da Educação e de proposição das políticas públicas. é uma concepção de país que prega, tem um discurso justificador que prega a igualdade, mas não fala em nenhum momento na promoção da equidade no país do Brasil, em que as desigualdades sociais, as desigualdades educacionais, elas são históricas, elas são profundas, falar de igualdade é desconsiderar todo o esforço e toda a construção que ainda nós temos que fazer para tornar esse país mais justo. O nosso grande patrono da educação brasileira, que também está sob ataque, não é à toa, Paulo Freire, dizia que a maior forma de desigualdade é tratar igualmente os desiguais. Então, se a gente for analisar mais atentamente os discursos que nós temos advindos do Ministério, é sempre esse discurso da igualdade e nunca da promoção da equidade. Atrás também desse discurso da igualdade está posto o favorecimento, como eu disse, dos grandes grupos empresariais. A reforma do ensino médio, da forma que foi feita, essa forma autoritária e esse grande Frankenstein, como bem disse também é deputada, a discussão que está em pauta, mais uma vez, também pairando sobre nós, com pouquíssima discussão popular, que é a BNCC, tem muito claramente um viés de favorecimento empresarial, um favorecimento privatista. A gente não pode esquecer disso. Eu sei que esses assuntos, eu sou professor, professor da rede municipal de Belo Horizonte, e, quando a gente faz esse debate na sala dos professores ou em espaços mais restritivos do ponto de vista da representação, muitos dos nossos colegas tendem a dizer que isso é importante, mas nós temos que lutar agora pelas melhores condições de trabalho dos locais, isso faz sentido, mas não é agora a luta. Eu digo que agora assim é a luta. Se nós não nos embrenharmos desse movimento e transformá-los em uma grande frente nacional em defesa da educação, mas em defesa de uma educação pública, gratuita, com qualidade social e laica, nós não conseguiríamos, não vamos conseguir o que nós pretendemos e reivindicamos nas nossas diversas localidades. Como bem disse o professor Edson, Os municípios, desde a Constituição de 1988, eles ganharam uma responsabilidade como ente federal muito grande, mas é a parte mais fraca do ponto de vista da retenção de recursos. Então, existe uma grande demanda por expansão de matrículas nos municípios, por educação quilombola, indígena, pela educação de jovens e adultos e que os municípios, hoje, da forma que se configura o fundo, ele não consegue, é impossível que os municípios consigam fazer esse atendimento. Só para exemplificar isso que eu estou dizendo, eu também faço parte do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, a cidade de Belo Horizonte tem hoje uma pesquisa que foi divulgada pelo Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da UFMG, ela tem hoje mais de 650 mil pessoas com mais de 15 anos que não têm o ensino fundamental completo. É mais de um terço, mais de 650 mil, e por volta de 340 mil pessoas têm o ensino médio. Então, nós temos mais de 900 mil pessoas adultas com mais de 15 anos na cidade de Belo Horizonte que não têm o direito à escolarização básica garantida como estava previsto na Constituição. O desafio é gigantesco e esta pressão recai principalmente sobre os municípios. Reconhecer que é um grande desafio, reconhecer que esses tempos estão difíceis, de um certo sentido, é a tarefa mais fácil nessa nossa construção. Mas nós temos que apontar caminhos. Um dos caminhos que foi apontado e que também, como foi bem relembrado aqui, foi a construção do Plano Nacional de Educação, embora, efetivamente, ele não tenha saído do papel. As metas e estratégias, as metas intermediárias, as estratégias que deveriam ser implementadas até o presente ano, até o ano passado, nenhuma foi plenamente cumprida. Nenhuma. esse projeto, essa PEC 24 de 2017, proposto que tem a senadora Fátima Mizerra como relatora, ela é fundamental para que a gente consiga ter instrumentos legais, que nós tenhamos instrumentos políticos, que nós tenhamos instrumentos, sobretudo, financeiros, para que possamos, de fato, encarar e, de fato, iniciar esse processo de enfrentamento a essas desigualdades educacionais e, por consequência, essas desigualdades sociais no Brasil. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e isso eu estou convicto e tenho toda a legitimidade para fazer, está plenamente, apoia plenamente o posicionamento e a relatoria da senadora. Estamos convictos que a discussão do Fundeb permanente, o que nós chamamos de Fundeb permanente, ela é imprescindível e é imprescindível neste momento. Nós não temos que esperar a próxima legislatura, a gente não tem que esperar 2018 para começar essa discussão, essa discussão, aliás, ela já está atrasada do ponto de vista da sua urgência, mas é o que temos para hoje, o que tem de ser efetivo hoje, nós temos que mobilizar professores, estudantes, comunidades escolas em geral, para que nós tenhamos uma grande frente em defesa dessa emenda constitucional, que é em defesa da educação brasileira. Para finalizar, estudos recentes hoje da Fineduca e também da campanha apontam que se fosse efetivado o que estava previsto no Plano Nacional de Educação, que é a aplicação do CAC, custo aluno inicial, custo aluno qualidade inicial, que foi uma metodologia construída pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Hoje, nós precisaríamos de 50 bilhões a mais de complementação da União para que isso fosse implementado. E o que nós enxergamos é justamente o contrário. Não só não estamos cumprindo o que estava previsto no Plano, o que aqui está previsto no Plano, como também se veta a prioridade do Plano e se retira recursos da educação. Então, neste cenário, o que nos resta é resistir e resistir em várias frentes, mas, principalmente, tendo a clareza dessa necessidade, dessa premente agenda positiva. E que os nossos desafios, eles não se encerram em 2018, eles não se encerram em 2020, eles não se encerram em 2024. Mas o primeiro passo, a construção, ela se inicia, com certeza, a partir dessa discussão que está sendo feita agora. Muito obrigado. Agradecer a Ramute, Ramute, aqui, trazendo a mensagem da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, repito mais uma vez, campanha que tem desempenhado um papel muito importante na luta em defesa da educação pública. Quanto de passar a palavra agora para a Galdina, que é aqui, Galdina Reis, que aqui vai falar em nome da UNC, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, eu quero registrar com muita alegria a presença aqui do deputado Adelmo, professor também, um lutador também em defesa da educação, com quem eu tive também a alegria de conviver na época como deputada federal, integrantes lá da bancada do PT, integrantes lá da luta em defesa da educação. Obrigada pela presença, companheira Adelmo, importante a sua presença aqui. Eu vou passar agora para a UNC, e quando você quiser fazer uso da palavra, pode dar o toque aqui para a mesa. Com a palavra agora, Galdina, representando a UNC. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar a mesa, quero cumprimentar primeiro o companheiro Edson Dandime, Ramute da Campanha, que também compõe o Fórum Estadual de Educação. Quero cumprimentar a deputada Margarida, o Rogério Corrêa já saiu, mas quero deixar o meu abraço. Quero cumprimentar a Beatriz, uma guerreira, vamos reconhecer, vamos dar a honra a quem tem honra, e quero cumprimentar o deputado, bem-vindo, e a Fátima Bezerra. A Fátima é um parceiro da UNCME, e quero agradecer pela oportunidade e dizer que é um privilégio estar aqui neste momento, mas eu creio que eu preciso agradecer à Fátima pelo trabalho dela, pela postura, pelo empenho, pelo esforço, pela resistência, e queria dizer, Fátima, obrigada, porque você não desistiu do povo brasileiro e não desistiu principalmente dos mais pobres. Eu tenho uma cena da Fátima, dela ocupando a mesa do Senado contra a reforma trabalhista. Aquilo me impactou. E é importante a gente reconhecer que tem pessoas que lutam e que estão lutando, e lutando principalmente pelos menos favorecidos. Gostaria de cumprimentar também o pessoal do fórum, os membros do fórum, o Paulo, que está aqui, que é do Sindicute, Feliciana, Vera, Virginia, que é uma grande companheira dos conselhos de educação, e queria dizer realmente que esse é um momento muito importante. E essa iniciativa é, sim, fundamental para a gente estar discutindo e garantindo alguns direitos. Não tem como você garantir um direito à educação se você não garantir o financiamento dessa educação. mas eu preciso dizer que eu falo aqui em nome do professor Manuel Humberto Gonzaga, que é o presidente da Uncmi Nacional, recém-eleito e empoçado no dia 29 agora, substituindo a guerreira professora Gilvana Nascimento, que já desenvolve um trabalho junto a você, Fátima, no Senado Federal. E eu trago aqui o abraço de Gilvana, trago o abraço do professor Humberto e trago um abraço também de todos os coordenadores. Quero dizer que a Uncmi está mobilizada em todo o país, cada estado da federação tem um coordenador estadual, que nós estamos mobilizados em defesa da escola pública, uma educação que seja gratuita, que seja lá, que seja para todos e que venha produzir efeitos na vida do indivíduo e que venha reduzir as desigualdades existentes neste país. O Fundeb, ele tem muitos aspectos positivos. O primeiro aspecto é que ele é uma política importante para proteger o recurso, a utilização do recurso. De certa forma, ele protege como é que esse recurso de fato vai ser utilizado e garante que esse recurso seja revertido para a educação. Por isso, nós temos os conselhos que são órgãos importantíssimos, órgãos de Estado, órgãos que analisam e que fiscalizam a aplicação desses recursos. O Fundeb também foi uma maneira de favorecer o crescimento do IDEB e nós precisamos trabalhar e lutar e agora nós estamos aqui enquanto Uncmi para garantir, para mobilizar e para defender a PEC 24, que a Fátima é a relatora, porque nós temos que garantir que o fundo seja permanente. Sendo permanente, é uma forma de garantirmos a autonomia dos municípios, garantir a autonomia do ente federado do município e também garantir uma educação e uma educação que seja para todos como dever do Estado e dever da família. Também um direito, a educação como direito humano para reduzir as desigualdades, para respeitar a diversidade e principalmente que seja uma educação inclusiva. O debate é importante e nós temos que trabalhar e batalhar para que se torne realmente uma política permanente, porque sem o financiamento é impossível você desenvolver qualquer trabalho em qualquer área e principalmente na área educacional. É preciso que haja um investimento e que esse investimento seja uma política pública. A ampliação do financiamento para a educação básica é fundamental e a importância também da gente se manter na defesa da implementação do Plano Nacional de Educação, do monitoramento desse plano, da avaliação desse plano, não só do Plano Nacional de Educação, como do Plano Estadual que está aqui nesta casa e dos planos municipais. Nós do Fórum Estadual já realizamos as conferências, estamos caminhando agora para a Conferência Estadual de Educação no mês de março e depois para a nossa Conferência Nacional. Queria dizer da importância do trabalho da senadora e da importância do trabalho da deputada Margarida, do deputado que está aqui na Assembleia, para que a gente possa garantir esses direitos. Precisa que alguém tenha voz nesses espaços importantes para realmente garantir uma educação e que ela seja de qualidade, que ela seja para todos e que a gente possa trabalhar para favorecer os menos favorecidos, de certa forma, reduzir as desigualdades existentes nesse país. Estamos vivendo um tempo difícil, mas estamos aqui com coragem e o meu desejo, Fátima, Margarida, deputado, é que vocês tenham saúde e que continuem com essa disposição, que tenham força, que tenham coragem, podem contar com a UNCME, os conselhos vão permanecer unidos, mobilizados para dar toda sustentação daqui, do nosso lugar, de onde nós falamos, a vocês, para que vocês continuem na defesa dessa educação, nesse trabalho tão difícil e a gente percebe que vocês têm resistido, têm se esforçado, têm trabalhado e nós vamos continuar também trabalhando em busca de uma educação que seja para todos. Muito obrigada. Olha, eu quero, eu quero desde já agradecer, viu, Galdina? Estava aqui comentando com a deputada Margarida, como vocês da UNCME são amorosas. Pois é, é uma fala tão bonita, assim, na verdade, Margarida, uma fala que vem com tanta generosidade, mas eu, antes de passar a palavra agora para a Bia, para a professora Bia, eu quero aqui também dar meu testemunho do papel importante que a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, vem desempenhando nesse contexto em defesa da questão da educação pública. A professora Gilvânia coordenava a UNCME agora até recentemente, houve eleição e agora é o professor. Ela continua a ser coordenadora da Bahia. Ela continua a ser coordenadora da Bahia, grande lutadora. Mas qual é o papel importante, Margarida, que a UNCME tem desempenhado nesse contexto? É o papel, inclusive, de chamar a atenção para algo fundamental, que é a questão do controle social, que é a questão da transparência. Outro dia, da democracia, a questão da gestão. Outro dia, alguém me perguntou no debate com relação à questão exatamente de alguns aspectos relacionados aos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb. Eu até disse na ocasião que, de fato, a PEC não está tratando disso, embora, se alguém tiver sugestão que apresente a PEC realmente nesse momento ter um foco que é tornar perene, levar para o corpo da Constituição, constitucionalizar, como aqui foi dito por Margarida e por vocês, e fazer o grande debate da questão do financiamento da educação. Até porque também, eu quero aqui acrescentar, que em matéria da questão do acompanhamento dos recursos do Fundeb, eu sempre faço questão de reforçar que nós possamos olhar com carinho o que está na lei 11.494, no que diz respeito à questão do controle social, da transparência e da fiscalização dos recursos do Fundeb. Porque, veja bem, não foi porque fui eu a relatora, não. até porque o que eu fiz lá foi ser porta-voz do debate que houve com a sociedade, com as mais diversas instâncias, entidades. E eu ousaria dizer aqui para vocês que, em matéria de marco regulatório, no que diz respeito ao controle social, a lei que regulamentou o Fundeb tem um dos marcos regulatórios mais modernos e mais ousados que nós temos no Brasil. O que falta ainda, Bia, e eu tenho dialogado isso muito com os meus colegas professores, com os sindicatos, estão entendendo? O que falta ainda é os professores se voltarem mais, estão entendendo, para essa questão. porque eles dispõem de uma legislação muito potente, muito eficaz do ponto de vista de pôr o dedo na ferida e ir atrás, está entendendo, da aplicação dessa questão dos recursos do Fundeb. Mas, Galdina, leve meu abraço para a Giovânia, para a Manuel, para todos que constroem a UNCME pelo país afora. Obrigada. A professora Bia. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Começar a segunda-feira em luta em defesa da educação e do seu financiamento. Fátima, é um prazer estar aqui em Belo Horizonte com você. Você sabe da nossa carência de senadores que representam o povo e os interesses da população. Então, quando vem uma senadora aqui, a gente se agarra e fica o máximo possível. E a gente sente muita inveja dos estados que têm senadores e senadoras que conversam com o povo. Não é uma situação que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. Então, é um prazer estar com você, tê-la aqui no nosso estado. Volte mais vezes. Volte sempre, porque Minas Gerais é uma terra muito acolhedora. Cumprimentar a Margarida e a Delmo e, nesse cumprimento, deixar todo o abraço e o reconhecimento dos nossos sindicatos, do nosso povo, a luta que vocês têm travado em Brasília, junto com a senadora Fátima. Estava aqui contando no nosso último jornal, 29 deputados federais mineiros votaram para destruir a CLT. E são os mesmos que votaram pelo congelamento dos investimentos por 20 anos, os mesmos que votaram contra para que o pré-sal, que os Reuters saiam da educação e da saúde, com a mudança da regulação, os mesmos que votaram para a continuidade deste governo que aí está e que nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, levem o nosso abraço e, quando vocês estiverem naquele ambiente tóxico e hostil, se lembrem que nós estamos aqui, vocês não estão sozinhos. eu quero cumprimentar o Edson e a Galdina pela parceria aqui na mesa e quero fazer um cumprimento especial também, estou vendo vários colegas aqui do Sindifes, um sindicato que faz uma luta aqui, Fátima, o Sindifes foi um dos primeiros, se não o primeiro sindicato que fez a primeira luta que não era uma luta com pauta corporativa, fez uma greve contra o corte dos investimentos na universidade no momento do enfrentamento à PEC 241 o ano passado. Então, a capacidade do movimento sindical, um pouco o que o Ramut colocou, capacidade do movimento sindical de entender que a luta, além de ser de longo prazo, é uma luta cada vez menos corporativa e cada vez mais de classe, enquanto classe, trabalhador, enquanto povo brasileiro, foi uma luta muito bonita e que tem sempre o nosso reconhecimento. E estão, novamente, em greve, não é? O Sindifes, traduza para mim, porque você falou muito rápido. É o Sindifes, que é o sindicato, dos trabalhadores técnicos administrativos das universidades federais e dos institutos federais. Está certo. Filiado à Fasubra. Aqui representa a Universidade Federal, o Cefete, e os institutos federais aqui. Então, tem uma abrangência estadual. Então, reconhecimento. a nossa subsessão do Dieze está aqui conosco. E eu vou falar um pouquinho, porque a gente fez um estudo na linha do curso do aluno e qualidade inicial. O Paulo é o nosso coordenador técnico, o Diego é o nosso, um dos nossos assessores lá. E fazer um cumprimento especial a todos que estão numa segunda-feira aqui participando desse debate. Cumprimento todos através da minha companheira de direção, companheira Feliciana Saldanha, e que estamos todos e todas aqui. Bem, eu venho, então, dessa representação da educação e, no nosso caso, aqui no Estado, Central Única dos Trabalhadores, central que precisa também fazer a defesa da educação como direito, como todos nós estamos debatendo aqui nessa mesa. Vou dividir a minha fala, Fátima, em três momentos. O primeiro, eu quero um pouco, a exemplo do Ramut, um pouco contextualizar. Porque, se a gente só debate o financiamento e não compreende o enfrentamento, a gente não vai aglutinar forças para a aprovação de colocar na Constituição o financiamento da educação básica. E, quando a gente descontextualiza ou esquece o contexto que a gente está enfrentando, a gente corre o risco de achar que a gente está vivendo numa normalidade e que as lutas são resultado de uma correlação de forças no Estado normal. Só que nós não estamos no Estado normal. Nós estamos no Estado de exceção. A diferença é que a gente aprendeu nos livros que o Estado de exceção vem pelos tanques, pelas armas, pelo exército atirando nas ruas, porque essa foi a nossa última experiência com a ruptura democrática. Nós estamos vivendo uma rota ruptura democrática que tem como um dos objetivos atacar a educação enquanto direito e transformá-la numa mercadoria. Então, tudo o que eles puderem privatizar, eles privatizarão. Então, tudo o que a gente enxerga e tudo o que a gente conquistou como direito, eles estão rapidamente, de forma ilegítima, de forma brutal, tentando transformar em mercadoria. Se nós olharmos os ataques que a universidade hoje sofre, se nós olharmos o ataque que o sistema único de saúde hoje sofre, os bancos públicos estão sofrendo. E o sistema elétrico, aqui nós perdemos recentemente, três usinas que foram leiloadas e junto com as usinas vão os nossos rios. Tudo o que nós compreendemos como direito e que nós consagramos na Constituição de 88 como direitos, eles estão transformando em mercadoria. A reforma da Previdência também tem este objetivo, de transformar a seguridade social naquilo que é mercadoria, porque empurra a população à Previdência privada, porque ela não terá, se essa reforma passar, se acredito na nossa luta que vai impedi-la, se ela passasse, as pessoas deixariam de ter o direito à aposentadoria e ao conjunto da seguridade social. Então, no momento de uma ruptura democrática, a educação é uma das primeiras a ser atacada. É fundamental para os golpistas que tentam alterar a ordem estabelecida no nosso país alterar exatamente essa situação da educação. Começa um ataque ao orçamento. Então, muita gente não entendeu o que era a PEC 241. Eu costumo dizer e vou repetir aqui publicamente, se os prefeitos tivessem entendido o que era a PEC 241, tinham ido antes da gente, não tinham deixado a gente levar porrada, não tinham deixado a gente levar bomba, não tinham deixado a gente levar tudo que a gente levou em Brasília nas duas votações. As pessoas ficaram assistindo enquanto nós fomos lá fazer o enfrentamento. E aí a imprensa comercial fazendo uma falsa versão de baderna. Não era baderna, baderna é o que o governo o Temer está fazendo na nossa vida. Não compreenderam o que a PEC 241. A PEC 241 vai quebrar os estados, porque nós não estamos falando de educação e saúde, nós estamos falando de todos os investimentos por 20 anos. Não tem investimento em infraestrutura, não tem investimento em geração de emprego, não vai ter programa de aceleramento de crescimento de lugar nenhum, não vai ter orçamento na assistência social, basta ver o orçamento inicial que o Temer mandou para o Congresso, que reduzia 98%. O orçamento da educação para 2018 é de 3,5%, o orçamento inicial, não sei se alterou, mas o inicial era 3,5%. Se nós compararmos com 2015, 2015 foi 7,9%. Como é que você cai de 7,9 bi para 13,5 bi? Vai cortar o que na escola, gente? Vai cortar o que na educação básica? Não tem nada para cortar, a não ser o que é essencial, porque nós não temos tudo e os dados que eu vou trazer demonstram exatamente isso. A PEC 241, então, ela ataca o orçamento limitando os investimentos, inclusive na área de educação, por 20 anos. O outro aspecto é exatamente o ataque à participação, você ataca os instrumentos de controle social, você ataca os fóruns, você tira a perspectiva de você ter instrumentos que façam um controle externo e me pergunto onde que estão todos esses órgãos de controle externo quando uma PEC contra 241 foi aprovada. Onde é que estava o Ministério Público? Onde é que estavam todos os órgãos que defendem, o Ministério Público Tribunal de Contas, todo mundo que defende ou interfere nas nossas lutas, porque quando as nossas lutas, as nossas lutas são criminalizadas permanentemente por esses mesmos órgãos, mas que no momento que a gente pede para que esses órgãos se posicionem pela defesa da Constituição, eles se omitem e deixam fazer uma atrocidade como essa. não existe país no mundo que resolveu a sua vida colocando a austeridade fiscal na Constituição, porque é isso que foi feito, não é, Adel? Colocou a austeridade, que poderia algo temporário, embora a gente não defenda isso, mas a austeridade está na Constituição da República, o que, na verdade, na nossa avaliação, inclusive, é outra Constituição. Nós não temos mais a Constituição de 88, que, ilegitimamente, estão alterando a Constituição da República, estabelecendo um outro Estado brasileiro que a gente não cabe nele, que a educação pública não cabe no Estado brasileiro que eles estão impondo através das alterações que estão fazendo. E o controle da escola, porque a escola sem partido é isso. A escola sem partido, entre outras coisas, é um mecanismo do controle, da criminalização da profissão docente, de impedir que a escola, a educação e os seus profissionais cumpram a tarefa de educação e, de uma forma perversa de controle, inclusive, tornando o crime o ato de ensinar. Porque, não sei se você sabe, Ramut, tem um outro projeto de lei que torna crime no Código Penal aquelas pessoas que foram identificadas como fazendo o termo que eles usam, apologia, ideologia, que é o direito de ensinar, a liberdade de ensinar está se transformando em algo muito parecido com processos fascistas que vários países viveram. E, fundamentalmente, tem um outro aspecto que parece muito invisível. As bancadas dos empresários da educação investem há muito tempo para ter seus representantes no Congresso, de forma que todas as agendas que tornem a educação um direito, que o orçamento vá para a educação pública, tenham permanentemente bloqueios no Congresso Nacional. Porque lá tem a bancada dos empresários da educação, tem a bancada dos empresários da saúde, tem a bancada do latifundiário, e só não tem a nossa bancada. Ou a nossa bancada, na verdade, é insuficiente. Desculpe, Margarida, se não eu cometo um equívoco aqui. Poucos. Mas não é uma bancada que consiga, numericamente, porque é importante fazer esse debate de quem financia as campanhas com os objetivos que as campanhas são financiadas. Porque os empresários da educação financiam muitos deputados que, quando chegam lá, vão defender os interesses, não é da educação privada, vão defender os interesses da educação como mercadoria, que é diferente da educação privada. Então, acho que esse contexto de ataques à educação é importante que a gente compreenda para que a gente possa ter os instrumentos corretos de uma contra-ofensiva ao que nós já estamos sofrendo. Acho que tem uma mudança de foco que esse governo determina. Nós lutamos pela universalização. O Fundeb é um instrumento de universalização, de financiamento da universalização da educação básica. Este governo mudou o eixo. Este governo agora trabalha com a focalização. Ele não trabalha mais com a universalização de direitos. Ele trabalha com focar em determinadas questões e atacá-la. E esquece da universalização da educação que nós já havíamos ampliado e garantido em instrumentos legais, inclusive, na Constituição. na Constituição. Um outro ataque, e acho que tem tudo a ver quando nós sofremos um ataque. Primeiro, pela medida provisória 746, que desprofissionaliza o professor. E vejo pouca gente fazendo esse debate. Não precisa ser professor para entrar em uma sala de aula. Bacana. Não precisa ser médico para entrar em uma sala de cirurgia, mas também não. Não precisa ser advogado com a carteira do AB para entrar em um fórum e fazer a defesa de um cliente. Não precisa também, não? Não precisa de um engenheiro para assinar as questões que são relativas à engenharia? Mas, na educação, eu não preciso mais ser professora para entrar em uma sala de aula. A MP746 trouxe isso, gente. Não precisa ser professor para entrar em uma sala de aula. O notório, a tradução do notório saber é essa. Da mesma forma, desvincula de concurso. Ao desvincular de concurso, qual é a lógica? Não precisa ter carreira. Porque o concurso é que me dá direito à carreira. Carreiras, inclusive, me permitam uma aspas, carreiras que são longas, carreiras que nós demoramos a chegar e carreiras que, em muitos lugares, como em Minas Gerais, toda vez que você está no final da carreira, o governo te puxa para o início. Eu nunca vi uma carreira tão agarrada, igual a carreira na educação. Você não consegue andar. Aqui em Minas Gerais, você demora 20 anos para receber para o mestrado. Se você tiver muita sorte, der tudo certo e o governo cumprir toda a legislação que ele mesmo descumpre. Carreira agarrada. Mas, se você for em outras carreiras, o próprio funcionalismo público, são letras menores. A nossa letra aqui vai até a P. Alfabeto inteiro, o alfabeto que a gente ensina, o alfabeto que cai na nossa carreira, vai até a P, a letra P. Aí, quando você chega no final da sua carreira, quantas pessoas? Eu conheço que apresento na letra A, pelos instrumentos da ausência de políticas efetivas de carreira. Fechei minhas aspas sobre a carreira. Um outro aspecto que nos preocupa profundamente é exatamente uma proliferação de parcerias público-privadas. Isso é gravíssimo. Belo Horizonte, por exemplo, tem aqui, já há bastante tempo, nas unidades municipais de educação infantil, a construção de um mês. Eu quero saber o que o Andrade Gutierrez tem a ver com a educação. Quero saber o que o Modebreche tem a ver com a educação. São elas que gestam as parcerias público-privadas. Eu quero saber o que um consórcio de advogados tem a ver com a educação. Porque é um consórcio de advogados que se habilitou na parceria público-privada do edital aqui da rede estadual. Ou seja, a PPP vem na contramão e tem tudo a ver com financiamento, porque é a tentativa da iniciativa privada de buscar o dinheiro público, de pegar parte do orçamento que deveria ser público para o público e pegar para a iniciativa privada. Os nossos dados demonstram que dez vezes mais vai se gastar em uma escola de PPP aqui no Estado de Minas Gerais se o edital lograr êxito, em detrimento do investimento nas escolas estaduais. Nós comparamos o orçamento. Então, fazer o debate da constitucionalização, do financiamento da educação básica e do dinheiro público para a escola pública é essencial. sob o risco, então, de nós termos empreiteiras tomando conta, inclusive, da administração e gestão das escolas estaduais. O ataque às aposentadorias das professoras que vem contido na PEC 287 é inacreditável, porque o Estado brasileiro não cuidou de tornar a nossa profissão menos desgastante, não cuidou de tornar as nossas condições de trabalho melhores, não cuidou de cuidar das mulheres, porque nós assumimos mais tarefas na sociedade do que os homens. Não cuidou de nada disso, eu poderia dizer o contrário, poderia dizer que nós, mulheres, estamos com mais acúmulo, nós, dentro da sala de aula, enfrentamos condições mais precárias de trabalho, enfrentamos uma superlotação que acontece na educação básica que é inacreditável, como é que o professor consegue dar aula numa sala de aula que ele sequer consegue se locomover dentro da sala de aula, tamanho o número de cadeiras e carteiras e alunos que ali existem, não cuidou de nada disso, mas quer retirar a nossa aposentadoria específica, porque nem especial ela é conceituada, é com aposentadoria específica, fazendo com que todas as mulheres e homens que forem professores só se aposentem aos 60 anos de idade e com no mínimo 25 anos de contribuição. Mas se você quiser mesmo levar 100% da sua média de remuneração, porque seu salário pela proposta, você nunca mais na vida vai levar, mas se você quiser levar 100% da média, 40 anos na sala de aula. É 40 anos na sala de aula que esta PEC 287 está querendo impor aos professores da rede pública e da rede privada, porque na rede privada pouco se debateu, porque está com um mito que o governo criou de que está atacando o regime próprio, é mentira. Na iniciativa privada, o governo está instituindo idade mínima. Então, para a rede privada vem uma coisa que não existia, porque antes era só o tempo, só já é muita coisa, mas era o tempo de contribuição. Agora, não. Não adianta você ter o tempo de contribuição se você não tiver a idade que será de 60 anos para se aposentar. Então, o ataque às professoras precisa ser encarado também com o ataque à educação, porque é quem materializa o cotidiano da sala de aula. Nós fizemos, Fátima, um estudo através do GESI, se a PEC 241 fosse aplicada aqui em Minas Gerais, quanto o Estado deixaria de investir em 10 anos? E o dado foi 18 bilhões de reais. Minas Gerais teria deixado de investir cerca de 18 bilhões de reais em educação com a aplicação da PEC 2, com a emenda. Eu falo PEC porque ficou na nossa memória coletiva a luta que a gente fez, mas hoje é a emenda constitucional 95. É disso que a gente está falando. 18 bilhões? Menos 18 bilhões aqui em Minas Gerais. Seria isso. Chegaria aos 16% de investimento, 13, pois aí eu tentei ser otimista e não consegui, aos 13% de investimento em detrimento dos 25% previstos hoje vinculados à educação. E aí eu me pergunto o seguinte, eu quero trazer alguns dados, Fátima, que nós ainda não publicamos, mas a importância da constitucionalização, do investimento à educação básica, se materializa quando a gente conhece a realidade, porque senão as pessoas olham para a minha cara e acham que eu só defendo salário e carreira de professor. Esse só já é muita coisa, porque se o país também resolvesse isso, nós estaríamos em outro patamar. Mas nós defendemos mais do que isso, nós defendemos uma infraestrutura capaz de atender as crianças e os adolescentes com dignidade na rede estadual. Mas os dados que a gente fez relacionando ao custo aluno-qualidade inicial, que é um estudo do Diese, demonstram uma grande fragilidade ainda nas estruturas aqui de Minas Gerais. Eu vou focar no Estado, porque é onde nós estamos. Mas, se nós fizermos um parâmetro, e eu vou focar, eu ia falar do ensino dos anos iniciais, mas aí a secretaria vai contrapor, não, isso não é responsabilidade nossa. Então, para evitar a contraposição, eu vou trazer os dados dos anos finais do ensino fundamental. Percebam que, de laboratório de ciências, só 28% das escolas estaduais do ensino, dos anos finais do ensino fundamental da rede estadual, têm laboratório de ciências. Só 54% têm banheiro e 40% têm as dependências que são adaptadas para alunos com deficiência ou com modalidade reduzida. nem metade das nossas escolas têm a adaptação necessária para alunos com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência. 62% das escolas de ensino fundamental dos anos finais têm refeitório. Toda vez que eu falo esse dado, eu me pergunto onde as crianças comem. Aí eu vou responder para vocês. Nos corredores, sentada no chão, com prato na mão, porque essa é a realidade da escola estadual Tancredo Neves, lá no Vale do Jequitionha, que eu visitei, a cozinha é numa sala de aula, porque o quadro da sala de aula está lá, a cozinha é numa sala de aula e os meninos não têm onde comer, então eles comem nos corredores. Há anos que isso está acontecendo, isso não é uma realidade recente. E 51% das escolas têm quadra de esporte coberta. Tem um dado novo que não tinha no nosso estudo que chama razão-alimentação, que são as condições adequadas para a produção da alimentação escolar. Só 52% da rede estadual têm condições adequadas de produção da alimentação escolar. Então, ao falar de financiamento, eu tenho dados do ensino médio, dos anos iniciais do ensino fundamental, ao falar de financiamento a gente está falando sobre isso. Então, a importância da constitucionalização do investimento da educação básica é essa, é para garantir condições de dignidade no atendimento à educação, é para impedir que a iniciativa privada se apodere dos recursos que são públicos e é para que nós tenhamos condições de lutar por uma política de valorização, porque o piso salarial é mínimo. O piso pelo qual nós lutamos e que aqui em Minas Gerais nós ainda não recebemos, ele corresponde a 60% em média das demais profissões que têm o mesmo tempo de estudo que a gente, que têm o mesmo grau de complexidade que a gente, mas nós recebemos menos do que todas as demais profissões. Então, a importância dessa constitucionalização é uma briga vital e é uma briga também porque a gente sai da denúncia, a gente mostra que é possível a alternativa, a gente tem caminhos e o caminho não é a austeridade, o caminho é vincular mais impostos e a importância da vinculação dos impostos, eu vou fazer, se você me permita para finalizar, uma comparação com a reforma da Previdência. O governo trabalha com a discussão de déficit, que é falsa, mas o que nós vivenciamos desde que a Constituição consagrou os impostos vinculados à Seguridade Social? Um conjunto de impostos se vinculam à Seguridade Social. Então, todo ano, a Seguridade Social arrecada mais do que gasta. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que o próprio governo desvia recursos relacionados à Seguridade Social, ou através da DRU, ou desvia. Sonegação, não somos nós que sonegamos os impostos que deveriam ir para a Seguridade Social. São os grandes. Vou citar um exemplo. O Fundo Rural devia 18 bilhões de reais em Previdência. O que o governo fez? Uma negociação belíssima que jamais faria conosco se nós estivéssemos devendo impostos 16 bilhões perdoados. Os outros 2 bi, 20 anos para pagar. Vai botar amanhã. Vai botar amanhã. É, do jeito que aquilo lá é uma mãe. Esse governo é uma mãe para eles. Esse governo é uma mãe para os mesmos que continuam retirando os nossos direitos. Mas essa negociação tem a ver com ter os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Mas eu estava fazendo uma comparação exatamente da importância de você ter recursos vinculados. A Constituição consolidou bem a nossa política de Seguridade Social. Então, essa reforma que está aí não tem nada a ver com déficit, não tem nada a ver com não ter dinheiro. tem a ver com transformar a Previdência em uma mercadoria, jogar as pessoas para a Previdência privada. Mesma questão da educação. Como tem prazo de validade e Fundeb, o governo deve estar contando os dias para desvincular recursos. Então, a gente precisa também contar os dias para que esses recursos sejam vinculados. Eu termino porque eu acho que todos nós que estamos aqui temos um compromisso de não deixar que aumente uma realidade que eu ouvi de uma professora numa cidade do Vale do Jequitinhonha que foi a minha agenda desse fim de semana. Ela me disse no meio de uma plenária. Os meus alunos ficam perguntando a manhã inteira. Professora, que horas que há comida? Professora, que horas que há merenda? E a professora não tem resposta. Porque, quando chegar no horário do almoço, a escola não tem merenda. é por essas crianças que eu acho que a gente tem que continuar fazendo a luta necessária por uma educação pública de qualidade. Parabéns, Fátima. Conte conosco nessa luta pela constitucionalização dos recursos da educação. Obrigada. Obrigada. Deputada Margarida, tendo que se deslocar agora já para o aeroporto por conta do horário de voo, mas tanto a ela como a Ramute aqui, meus mais sinceros agradecimentos pela participação aqui na nossa audiência e a contribuição qualificadíssima que dá o debate. Saudar a professora Bia, que acaba de trazer aqui a sua mensagem com muita qualidade e com muita paixão pelo quanto Bia milita na área da educação e ela fala aqui realmente, repito, com muita legitimidade, fala com a alma mesmo de professora. quero parabenizar Bia, porque você chama atenção aqui para a essência desse debate, a essência desse debate que é não só a gente fazer a denúncia, não só a gente fazer a crítica e é nosso papel fazer sim, mas a gente apontar saídas e uma saída concreta que a gente está apontando, por isso que a gente está conclamando a sociedade é exatamente através da constitucionalização do Fundeb agora, tirar esse prazo de validade tornando permanente e ao mesmo tempo repito, discutir o tema do financiamento da educação. A gente sabe que o tema de mexer na estrutura tributária do nosso país é complexo, tanto é, Adelmo, que até hoje uma reforma tributária que tenha princípios pressupostos justos, não avança, significa você ter uma estrutura tributária no Brasil que fosse progressiva e não regressiva como é hoje, porque quem paga imposto é exatamente os mais pobres, mas, enfim, esse tema não avança, é inadmissível um país da dimensão como o Brasil não ter adotado até hoje um imposto sobre grandes fortunas, medida que é adotado em muitos países capitalistas, a pátria do capitalismo, inclusive, como os Estados Unidos, há muito tempo adota isso. E o mais grave é o momento que a gente está vivendo, repito, em função da ruptura democrática, que é a transferência cada vez mais da renda dos mais pobres exatamente para os mais ricos. Esse festival de benesses que nós temos assistido, o governo ilegítimo, através dessas medidas provisórias, através desses refinanciamentos, concedendo anistias, perdão de dívidas, não é só milionárias, é bilionárias, é trilionárias, enquanto isso, querendo exatamente retirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras, é um contexto que nos revolta muito, que nos causa muita indignação e essa indignação, claro, nós não vamos desistir de maneira nenhuma de transformá-la em luta. Eu, antes de passar a palavra aqui para o deputado Adelmo, eu quero aqui, e vou passar para o público aqui, eu quero aqui colocar o seguinte, Bia, nós temos de resistir como nós estamos resistindo, para que essa reforma da Previdência, ela não se concretize, ela não avance, e por algumas razões, primeiro, porque, evidentemente, que esse governo não tem legitimidade de maneira nenhuma para tratar de um tema dessa envergadura, ponto, ele não tem legitimidade, segundo, segundo, pela lógica da proposta que é apresentada quando vem em uma direção exatamente de quê? De tirar direito dos mais próprios, dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa história do governo, inclusive, ficar lardeando agora, que não, é uma reforma mais enxuta, é desidratada, é uma reforma mais simples, nós vamos economizar agora R$ 480 bilhões, isso é conversa para boi dormir, na verdade, nem o boi está dormindo com essa conversa, é verdade, está entendendo? Porque, veja bem, reforma mais simples ou não, mais enxuta ou não, desidratada ou não, é preciso que a sociedade se dê conta que ela contém a mesma lógica perversa da proposta de reforma da Previdência que foi apresentada desde o início, por uma razão simples, quer dizer, eleva a idade mínima de 65 anos, mas, mais do que isso, como disse Bi aqui, exigir 40 anos de contribuição para se ter direito a uma aposentadoria integral, desconhecendo o perfil que o Brasil tem do ponto de vista de desigualdades, disparidades regional, social, o próprio aspecto do ponto de vista também que é preciso ser levado em consideração as especificidades da profissão e aí onde se insere exatamente a questão nossa do magistério, dos profissionais de educação. Acabar com a aposentadoria específica do magistério é um crime de lesa pátria à luz de tudo aquilo que ela mencionou aqui, à luz da vida como ela é, à luz da escola pública como ela é e à escola pública como ela é, infelizmente, pelo país afora, não é a realidade dos nossos institutos federais de educação profissional e tecnológica. Quem nos dera, eu sonho com isso, como professora de educação básica que sou. Eu sonho com isso, de repetir os professores e professoras, os trabalhadores de educação das redes estaduais, das redes municipais por esse país afora, num ambiente saudável, num ambiente onde ele possa ensinar com alegria e o estudante possa exatamente aprender com alegria. Mas o ambiente é exatamente o oposto, um sistema educacional precário, à luz dos indicadores que a Bia apresenta aqui, que não é só em Minas Gerais, é pelo país afora. De repente, escolas, onde as instalações do ponto de vista físico extremamente precárias, que faltam exatamente o básico, sem contar o problema da violência, que cresce cada vez mais. E, sobretudo, isso, quer dizer, o grau de estresse a que é levado os profissionais de educação no exercício da sua função. Eu recebi, a semana passada, Bia, um documento dos professores que atuam exatamente na creche. Eles vieram me entregar esse documento pedindo para que nós, lá no Congresso Nacional, possamos reforçar cada vez mais a luta contra o fim da aposentadoria especial do magistério. e eles colocavam lá o ofício deles no campo da educação básica. Eles têm razão, porque, inclusive, o profissional que atua na creche, a tarefa dele, a missão dele não é apenas o educar, é também o cuidar. E, na maioria das creches por esse país afora, os professores não têm ajudantes junto com eles, não, Galdina. Não têm. Eles, de repente, têm que se virar, quer dizer, de, repito, educar a criança e, ao mesmo tempo, cuidar. Então, eu estou só reforçando isso para dizer, obviamente, no sentido do quanto nós não podemos arredar o pé de maneira nenhuma, porque não se trata aqui de privilégios defender a aposentadoria especial ou específica do magistério brasileiro, dos profissionais de educação. Não se trata disso. Se trata de uma questão protetiva, uma questão de proteção social, por todas essas especificidades e pelo papel estratégico que o professor desempenha no contexto da sociedade. Privilégios, nós sabemos muito bem do que se trata. Privilégios são outras coisas, é o andar de cima, é os auxílios, moradia, luxuosos parlamentares que os juízes recebem, etc. e tal. E é com essas palavras que eu quero aqui passar a palavra agora aos servidores aqui, aos demais sindicatos de antemão já me solidarizando com vocês, até pela condição de servidora pública que sou, diante dos ataques violentos que o governo vem desferindo contra o conjunto dos servidores públicos federais. É inaceitável como ele agora quer passar para a sociedade de repente que os servidores públicos é a categoria cheia de privilégios, as medidas que adotaram desde suspender reajuste. Eu estou procurando meu privilégio há 22 anos, porque eu tenho 22 anos de professora, não achei meu privilégio até hoje. E olha só, o pacote de maldades que ele enviou para o Congresso Nacional, medida provisória para suspender o reajuste que tinha sido negociado e legitimamente conquistado pelos servidores públicos, está suspensa, Adelma. Ao mesmo tempo, nós temos um projeto de lei lá avançando, no que diz respeito agora a acabar com a estabilidade dos servidores públicos e como se não bastasse, antes da reforma da Previdência, já mandou também uma proposta lá para o Congresso para aumentar a alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Então, enfim, por isso que a necessidade enérgica, imediata e cotidiana da reação nas ruas por esse país afora, entendeu? Mas fica aqui toda a nossa solidariedade e compromisso com a luta em prol da valorização e do respeito aos servidores públicos federais. Adelma, eu posso passar agora? Vou facultar a palavra agora para o plenário. Pederia só que se identificasse, está certo? Eu sou representante do Fórum Estadual e gostaria de parabenizar a mesa por todos e especialmente a senadora Fátima Bezerra. Gostaria também de fazer uma pergunta que me incomoda e alguns colegas também, que é o seguinte, o projeto que a senhora enviou, ele está sofrendo alguns ataques e eu gostaria que a senhora marcasse qual é a diferença desse projeto, o projeto da Lei 24 2017 e outros que estão aparecendo atualmente no Senado e que põem em risco esse que a senhora enviou. Muito obrigada e agradeço a oportunidade de estar aqui participando. Eu estou anotando, vou facultando a palavra agora para o plenário para depois, no final, a gente responderá. Certo, Vera? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Em nome do... Eu sou Neide Dantas, sou coordenadora geral do Sindifes, o sindicato ao qual a Bia mencionou na fala dela. A gente, inclusive, agradece. A Bia é uma grande parceira nessas lutas, como o CUT e como o Sindhute também. Nós sempre atuamos juntos nessas lutas em defesa da educação. A gente agradece a Bia essas palavras tão gentis em relação ao trabalho que o Sindifes realiza. Gostaria de saudar a mesa em nome da senadora Fátima Bezerra, a quem a gente tem um grande apreço por ser uma grande parceira também das lutas da FASUBRA. Nós saudamos os demais integrantes da mesa. Eu acho que é fundamental a gente dizer aqui que estamos representando o comando de greve do Sindifes. O Sindifes é um sindicato estadual que tem em sua base a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon em Mucuri, o Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefete Minas, e o Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG. Nossa base tem cerca de 12 mil trabalhadores em educação. É importante essa nossa presença nesse debate por entender que discutir o Fundeb é discutir a educação brasileira, discutir a inclusão pela educação e o desenvolvimento regional. Então, é uma luta que é também dos servidores técnicos administrativos das universidades brasileiras, das instituições federais de ensino. Eu gostaria de dizer que a nossa greve, só colocar brevemente a nossa pauta, é principalmente em defesa da nossa carreira, e aqui eu abro um parêntese também, carreira esta, que talvez alguns dos... Nós estamos aqui com 15 representantes dos SINDIFs aqui, talvez até uma parte deles não saiba que a gente deve muito dessa nossa carreira para a senadora Fátima Bezerra. Eu fui a relatora. Exatamente. Ela foi a relatora... Ela foi a relatora do PCC-TAI, que é o nosso plano de carreira, e a principal articuladora que permitiu a sua aprovação, como lembra a nossa amiga Márcia Abreu, em tempo recorde até. Foi no primeiro mandato do presidente Lula. Pois é. Mas, na verdade, parabenizar a força da mobilização da FASUBRA. Exatamente. Porque a FASUBRA, sem dúvida nenhuma, como sempre, não só naquela época, mas até hoje, é uma entidade que expressa muita representatividade pelo país afora, pela força militante que ela tem. E, naquele momento, claro, vocês tiveram um papel fundamental pela pressão que, de forma muito organizada, mas muito eficiente, foi exercida. A mim coube, claro, que era meu dever esse papel, como você está colocando, de articuladora. Até porque lembro que, naquela ocasião, teve muitos embates dentro do próprio governo e, lá para a Tanta, tem uma história que, não que as reivindicações de vocês, do plano, não fossem justas, claro, que eram extremamente justas, mas, tinha uma tese, Bia, que era a seguinte, que tinha que atender o conjunto dos servidores. Tinha que atender o conjunto dos servidores, que precisava ter paciência, ter calma, porque não podia atender uma categoria. Claro que era preciso um pouco de tempo, até porque o governo estava assumindo e pegando um passivo também, nós tínhamos que reconhecer isso. Vocês próprios, é o exemplo disso, vocês pegaram um passivo de governos que não tiveram assim, os governos anteriores ao PT, que não tiveram um mínimo, um mínimo de respeito, de reconhecimento do ponto de vista de valorização do papel profissional de vocês. Então, tinha todo esse passivo, não podia ser resolvido de uma vez só. E, portanto, tinha que ter calma, para mandar uma proposta para atender globalmente. E eu, de repente, percebi que isso não ia acontecer dessa maneira. Não ia, até porque faltavam ao governo, naquele momento, condições do ponto de vista de financiamento para fazer uma proposta global. Foi aí onde eu exerci o meu papel de articuladora, porque eu briguei muito, dizendo o seguinte, que tinha que ir fazendo por partes, de forma gradativa. E tinha que trabalhar com critérios. E qual era o critério? É prioridade. Prioridade com base em quê? A gente está olhando exatamente para os que estão no andar de baixo, para os que ganham menos. Foi aí que nós vencemos a luta de começar por vocês. Isso mesmo. Isso mesmo, senadora. E, assim... Essa é uma referência importantíssima, porque nós ficamos 20 anos lutando por esse plano de carreira. Eu estava dizendo aqui a nossa temática da inversão de prioridades. Mas era mesmo, vocês, Márcia, quanto era o salário dos servidores? Menos de salário mínimo. Tinha complementação de salário mínimo. e a complementação do salário mínimo. Esse argumento eu usei muito na época, entendeu? Muito na época, entendeu? Foi uma luta de 20 anos até chegar nesse ápice. E, senadora, eu gostaria de fazer uma pequena referência aqui, uma pequena lembrança. Nós estávamos em processo eleitoral para a reitoria da UFMG, onde uma mulher foi eleita, agora ela vai assumir no ano que vem. Aí, durante a campanha, a gente lembrava que nós técnicos administrativos, a gente saiu de um patamar onde a universidade, até os anos 90, tinha 40% da sua força de trabalho analfabeto ou sem conclusão do ensino fundamental. E, a partir dessas lutas, dessas lutas da FASUBRA, principalmente, desde os anos 80, reverteu-se essa pirâmide, reverteu-se esse quadro e, a partir do plano de carreira do PCC-TAI, que a gente deve muito dele ao seu trabalho, a sua articulação, nós temos hoje um grande número de trabalhadores com mestrado e doutorado, altamente qualificados, formados e aí pronto para os desafios do mundo do trabalho. Bom, mas falar um pouquinho da nossa greve, nós estamos em luta em defesa dessa carreira, inclusive, que está ameaçada com a proposta de carreirão do governo e essa luta que a gente demorou tantos anos para conquistar, nós não podemos abrir mão. E também lutando contra a reforma da Previdência e toda a pauta que retira direitos da população brasileira. Nesse sentido, eu queria falar de algumas ações que nós tivemos esta semana passada em Brasília, nós fizemos algumas atividades, a senhora também esteve presente, nós fizemos o trancamento do Ministério do Planejamento no dia 27 e uma vigília com isso nós conseguimos arrancar uma agenda com o secretário de gestão de pessoas, tivemos uma conversa com ele e agendamos uma outra reunião para tratar das questões da nossa carreira. No dia 28, em frente ao anexo 2 da Câmara, nós tivemos uma manifestação com cerca de 3 mil trabalhadores, grande parte trabalhadores da Fasubra, a senadora Fátima esteve lá dando a sua palavra, o seu apoio, como sempre fez. E ontem, talvez vocês tenham visto na mídia também, nós fizemos um sopão em frente ao condomínio lá do Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, foi o sopão dos trabalhadores versus o banquete dos privilegiados, em contraposição e fazendo essa denúncia da questão da reforma da Previdência. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer aqui o apoio de todos a luta dos técnicos administrativos, das IFES brasileiras, que estão nesse movimento de greve, comandado pela Fasubra, mais uma vez, e dizer que a luta por recursos para a educação é uma pauta permanente na nossa agenda, que todos os nossos movimentos têm essa premissa básica, que a luta pela educação, por recursos para a educação, é também a luta para a sobrevivência das universidades públicas e faz parte do nosso movimento, da nossa pauta. Muito obrigada. Ah, e gostaria de registrar aqui, principalmente, a presença de vários trabalhadores do Hospital das Clínicas da UFMG, que também estão empreendendo uma luta histórica em função dos conflitos internos com a EBSER. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Valeu, companheira, valeu, mais uma vez, todo o nosso compromisso e solidariedade com a luta de vocês. Por favor. Sim de Ute agora? Sim de Ute. Pois não. Uma boa tarde a todos e todas. Quero parabenizar a iniciativa da senadora Fátima Bezerra, que a gente tem acompanhado e admirado tanto a sua luta no Senado, tanto na defesa dos trabalhadores em educação, como nas demais lutas das reformas que o governo ilegítimo tem feito. Então, é uma honra muito grande para Minas Gerais receber a visita de tão importante senadora, como já foi dito aqui, nós não temos de quem nos orgulhar aqui, então vamos nos orgulhar da companheira Fátima Bezerra. essa discussão ela é fundamental no momento que a gente vai olhando o processo histórico de criação do financiamento da educação, quando foi criado o FUNDEF em 1997, 96, eu era, fui a primeira presidente do conselho do FUNDEF lá na minha cidade, em Patinga. E, assim, o controle social naquele momento foi uma coisa, assim, muito importante, foi dada muita importância ao controle social. Nós fizemos um seminário lá em 97, por isso que eu enganei, e o pessoal do MEC foi lá para implementar e, assim, a atenção dos técnicos do MEC que foram à Epatinga era toda voltada para as pessoas da sociedade civil que compunham o conselho do FUNDEF. E, nos últimos anos, foi tão tranquila a transição de FUNDEF para FUNDEB que parece que teve um certo relaxamento com o controle social, não sei se pode-se dizer que deve-se a isso, mas o controle social ficou um pouco relaxado, enfim. Então, essa medida de constitucionalização do financiamento da educação, que é essa proposta que está sendo colocada, ela é fundamental para que passe a ser uma política de governo e não uma política de Estado e não uma política de governo, porque as políticas de governo elas são transitórias e nós precisamos de uma política de financiamento de educação permanente. Então, para dizer essa questão, e assim, um pouco preocupada com esses prazos para tramitação. Está muito vai ser muito corrido, igual o governo tem tentado, vai tentar impedir para que o prazo dessa PEC seja no tempo hábil? Como é que está essa questão da tramitação? Perfeito. Mais alguém do plenário? Por favor. Boa tarde. Meu nome é Diego, sou técnico do Diese na subseção do Sindhute. Queria agradecer esse debate à relatora da PEC 24, Fátima Cleide e todos os demais da mesa. Indo um pouco no que a Feliciana falou em relação ao controle social, porque o que está proposto no corpo da PEC não trata bem especificamente desse conteúdo. A minha preocupação, justamente como a senadora falou, que é um marco relatório muito bom, mas que algumas coisas na prática que a gente presencia, tanto aqui no Conselho do Fundeb Estadual e a gente vê no Conselho do Fundeb Municipal que a gente assessora nas redes municipais aqui de Minas Gerais, tem algum... Às vezes, não é nem pela questão da própria legislação, mas é a questão como as redes municipais têm interpretado o que diz a lei. Por exemplo, o que a gente percebe muito são o governo, às vezes, tentar barrar a indicação de entidades, de qualquer entidade, principalmente as sindicais, representantes dos professores e diretores. No caso das indicações de professores, o que acontece? Às vezes, um professor que é indicado, talvez ele não esteja atuando como professor, mas está em readaptação a alguma ou outro setor não dentro da sala de aula e muitos prefeitos barram a indicação da entidade sindical. Ou seja, como a própria lei diz que é prerrogativa da entidade sindical indicar, independentemente da área que ela atua, se é professora ou outro setor, quem indica é a entidade. E muitos prefeitos barram isso, evitando que essa indicação eleita, que a pessoa foi eleita, seja para quê? Para tentar forçar que venha uma indicação do lado dele. Porque a gente sabe também que muitos municípios, principalmente municípios bem menores, mas não só nos maiores também, a gente sabe da força política que os gestores fazem para a indicação de pessoas do lado dele, não respeitando essas indicações. e isso, o Ministério Público, o Tribunal de Contas não atua sobre isso quando tem essas denúncias, não fazem nada, que denúncias são feitas, entendeu? E isso não acontece. Então, essa força que tem, que na parte deveria acontecer e não acontece de forma geral, não está prevista na PEC. Como é que ficaria isso? Aprovando a parte que, no caso, na PEC está voltada um pouco mais para o lado do financiamento da receita, essa parte do controle social, como é que está o pensamento assim? Seria uma coisa que possa vir na hora de fazer, for para a votação, fazer as emendas, incluir, ou uma coisa que ficaria para, posteriormente, fazer uma legislação sobre o controle social do Fundeb? Sim. Você está perguntando. Isso, é. Nesse ponto, como é que está, se está se pensando algo a respeito? E uma outra coisa, que aí, no caso, eu não sei se caberia, mas é uma sugestão, que, como as transferências constitucionais para os municípios e estados são as transferências que têm os 20% do Fundeb, além da complementação da União, são as mesmas que compõem os 25% do mínimo da educação do artigo 212, só que, no caso do MDE, tem mais os impostos estaduais e municipais de cada ente. No caso do FPM, que é um imposto municipal, quando a lei do Fundeb foi promulgada, falou da linha B do inciso 1 do artigo 159 da Constituição, falando 20% sobre o FPM. Só que, logo em seguida, no mesmo ano, teve uma outra emenda constitucional, que eu não lembro o nome agora, e, em 2014, uma outra emenda constitucional, acrescentando mais as duas alíneas de aporte de recursos sobre o FPM, que são as alíneas D e E. E elas não são incidentes para a contribuição do Fundeb, porque ela fala que o Fundeb é só a alínea B. Não seria o caso de também incluir essas novas fontes de aporte de recursos do FPM para o aporte no financiamento do Fundeb, para o aumento de recursos do Fundeb também? Ok, professor, representando aqui o Dias, mais alguém do plenário? Então, nós vamos passar agora aqui para o deputado Adelmo. Depois eu... Quero cumprimentar todas e todos aqui presentes, dizer da honra de estar aqui ao lado desta brava mulher senadora da República, que enfrenta com ousadia, coragem, determinação os desafios que existem lá e vocês sabem o lugar que está, como diz a Bia, intoxicado por muitos, múltiplos interesses e em grande parte esses interesses não são voltados para defender o interesse público bem comum, a soberania nacional, o desenvolvimento do nosso país, o Estado Democrático de Direito. Quando nós falamos de golpe, golpista, o Congresso Nacional está profundamente contaminado por golpistas que servem ao modelo sempre prevalente nesse Brasil. Nós tivemos um hiato pequeno onde tivemos algumas conquistas importantes que estão ameaçadas, todas elas, mas o modelo prevalente no Brasil, isso foi muito bem descrito pelo nosso ex-ministro Renato Janine Ribeiro, o modelo de exclusão. Eu quero colocar nesta oportunidade para vocês, eu acho que do Fundeb todos nós estamos em sintonia fina aqui, nós que estamos compondo esta audiência pública, vocês que estão aqui presentes, os professores, mas dizer que existem alguns desafios que eles são mais abrangentes e o enfrentamento deles são absolutamente necessários para nós podermos fazer valer os fundamentos da defesa da educação no nosso país. E eu começo primeiro com um exemplo da minha casa, da minha família, que considero a maior ação política que meus pais fizeram foi ter a determinação de que o maior investimento que se podia fazer nos filhos é em educação. E tudo que tinham, a gente tinha boa casa, bom gado, fazenda, casa na cidade, e tudo foi colocado como investimento em educação. E nada deu resultado e daria resultado melhor do que isto. Ao final, tudo que meus pais tinham, eles se investiam em educação. Mas, ao final, de nove filhos, todos eles puderam desenvolver conhecimento, entrar na universidade, cumprir um papel importante, que foi o maior presente, a maior herança que nós recebemos. E esta é a maior contribuição que um país pode dar ao seu povo, no sentido do desenvolvimento, das suas possibilidades, de desenvolvimento das suas potencialidades, da construção do Estado democrático e da soberania nacional, investimento em educação. Então, também estamos de acordo com isto. Mas, para isto, é preciso que as mudanças e as transformações e as reformas eventuais que são necessárias nesse país tenham outro direcionamento. O que nós estamos vivendo é exatamente um retrocesso, uma alteração, no sentido de que a ocupação do espaço de poder dominante hoje no Brasil esteja voltada para sustentar os interesses sempre dominantes sempre dominantes no Brasil. Interesses de mercado, de capital, do sistema capitalista, dos banqueiros, dos latifundiários, de quem sempre fez a luta e fez a ação no sentido de concentração de poder nas mãos de poucos, à custa de todos. E eu gosto muito de citar o Zygmunt de Bauman que tem vários escritos importantes nesse momento ele tem a sua contribuição na sociologia, na política extremamente importante, mas tem um pequeno livro que é uma pergunta, ele faz uma pergunta, a concentração de riqueza nas mãos de poucos ajuda todos nós? E responde com muita didática, com muita clareza de que não ajuda. E eu digo mais, diante do que nós estamos vendo, algumas alterações, essa lógica de concentração de riqueza, elas causam imenso prejuízo à nossa soberania, à nossa democracia e uma ofensa ao princípio da igualdade, da fraternidade e do bem comum. E nós estamos vivendo uma situação dessa natureza. O Congresso Nacional votou, a Câmara votou agora recente, a medida provisória 795, cuja renúncia em relação à exploração do petróleo, à venda do petróleo, nesses próximos 20 anos, são em torno de um trilhão de reais. Num país em que está se propondo fazer reformas trabalhistas, previdenciárias, no sentido de reduzir os direitos das pessoas, os ganhos, a estabilidade, a dignidade, a própria dignidade humana. Quantos estão ofendidos em função dessa reforma trabalhista é absurdo, desnecessária, ofensiva, a redução de direitos. E esta que está sendo proposta agora de reforma previdenciária é absolutamente inaceitável no contexto em que nós estamos vivendo. Claro que quando nós tratamos do conjunto da obra do país, tudo precisa fazer, nós precisamos de avançar. Onde existem privilégios? Quais são os privilégios? Vamos combatê-los. Mas estão falando de reforma, de combate a privilégios, de uma maneira mentirosa, falsa, para sugar, para saquear direitos. Isto é que está sendo colocado. E agora, com uma propaganda mentirosa, falsa, ofensiva aos trabalhadores e trabalhadoras servidores e servidores públicos deste Estado. É ofensiva, inaceitável. Diante disso, o que eu quero dizer para vocês também, eu sou professor há 22 anos de sala de aula também, Beatriz. Esse tempo, eu tenho tempo de 22 anos de professor. E como professor, nós fizemos boas lutas, boas greves lá nos anos 80. E eu posso dizer para vocês, e vocês sabem disso também, não tem uma única conquista nossa que não seja fruto de luta. E se nós não estivermos muito organizados agora, nós vamos perder. Ou seja, a luta que está sendo colocada nesse momento é para nós não admitirmos mais retrocesso. Certamente, nessa organização, nós precisamos avançar mais. A Bia colocou aqui questões que são gravíssimas. nós precisamos de financiamento das políticas públicas, das políticas sociais, saúde, educação, saneamento. E nós precisamos de mais recursos, precisamos de melhorar a estrutura gerencial, administrativa, o planejamento, mas nós precisamos de mais recursos. As nossas escolas, de um modo geral, em grande parte, muitas delas não têm banheiro, muitas delas não têm água tratada para as crianças beberem. muitas delas não têm o alimento para as crianças comerem. As crianças estão passando fome. Em muitas escolas, o nosso pessoal está passando fome. Isso é inaceitável. E nós temos uma emenda constitucional, é uma emenda, não é uma PEC, não é 241 ou 55, é a emenda 95, que nos ameaça nos próximos anos muito mais intensamente do que hoje nós estamos vivendo. Se a situação hoje é ruim, a situação 2019, 2020, nos próximos 15, 20 anos, será trágica para a educação. Nós estamos sendo transformados em uma nação absolutamente independente. A lógica, a descrição do FHC, da teoria da dependência, parece que nos querem comprovar através de ações efetivas. Nos colocaram um país de joelhos diante dos interesses mercantis, diante dos interesses comerciais, diante dos interesses rentistas, rentistas. Quem está ganhando hoje nesse Brasil e quem mais ganhou foram os rentistas. Jogo de papéis. O trabalho ficou numa posição secundária. E eu quero dizer ainda mais para vocês, nessa lógica, nessas lutas que nós temos que fazer, vem uma reforma tributária necessária no país. e necessária, porque aqui também Fátima coloca com muita propriedade e nós conhecemos disso há muito tempo. O sistema tributário é invertido. Quem menos pode, mais paga. Nós podemos ter uma reforma tributária que ajusta mais o sistema contributivo, mas vamos verificar para quem os impostos, para quem esses recursos serão destinados. Porque essas variáveis de tributos previdenciários, assistenciais, eles podem desaparecer e, eventualmente, depois não aparecer nada para a contribuição das políticas sociais. Nós queremos reforma que seja justa, que não ajustar o sistema tributário, mas é preciso que o sistema tributário seja direcionado à arrecadação para atender às demandas, às necessidades fundamentais desse nosso país. Nós estamos vivendo um tempo em que esse golpe que foi dado, se vocês analisarem o conjunto, todas as variáveis e tudo o que está se fazendo, está se fazendo para constranger, para reduzir os recursos nas políticas públicas, nas políticas sociais, mas nenhuma redução, aliás, todo o favorecimento para o sistema financeiro, sistema de dívida. E eu sou parte dos parlamentares que entendem a necessidade urgente de fazer auditoria da dívida, auditoria pública. E eu vou dar um exemplo para vocês que estão muito pertinho de nós aqui em Belo Horizonte e que Belo Horizonte já foi vítima dessa situação. Existe uma grande empresa nacional, Andrade Gutierrez, eu citar o nome, porque é ela que está, que recebeu precatório aqui em Belo Horizonte superior a um bilhão de reais, precatórios da cidade de Betim está cobrando um precatório, ou seja, já está transitado, em julgado, de meio bilhão de reais. E há evidências muito fortes, muito fortes, eu participei dessa discussão, eu verifiquei os dados que nos foram apresentados, que este precatório, ele está baseado em dados, informações fraudulentas. e é por isso que a gente quer a auditoria da dívida. Quanto dessa dívida que nós estamos pagando, que o povo brasileiro está pagando, que é fruto de determinações, decisões fraudulentas, de aceite de dívidas que não resultou em uma escola, em um hospital, em uma ação em defesa do povo brasileiro. Isso nós estamos assistindo todos os dias. Eu quero concluir para dizer também para vocês que o sentimento, que o dado que tem, eu acho que está muito bem expresso num belíssimo poema do nosso poeta, eu vou lembrar o nome dele, mas chama Operar em Construção. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, Operar em Construção. O primeiro ato do demônio é o da sedução. Nós estamos vivendo, e agora recentemente, também vou dar um exemplo para vocês. Recentemente encontrei com um prefeito do PT que está dizendo que estamos muito bem recebidos lá pelo governo. Ele está nos atendendo melhor do que o governo do presidente. Desse, cara, ou desse governo que está aí? Estão muito bem, estão dando alguns benesses. Os deputados que são da base de governo, vocês acham que eles têm mais ou menos recursos para poderem distribuir, para atender uma prefeitura, uma determinada ação em relação aos deputados que fazem oposição. E estão dizendo assim, olha, mas esses deputados não voltam mais. E eu duvido muito. O poder econômico é um poder ainda que mexe com a política. Que mexe, mexe muito com a política. Tem muita gente que está entregando os direitos dos trabalhadores, vão causar um prejuízo enorme nesse país, mas agora eles estão com o poder da sedução. Depois vem a cobrança, depois vem o gancho, depois vem o fogo, depois chega o inferno. Mas o demônio, agora ele está conseguindo esconder o cheiro de enxofre que ele tem. Nós temos que ter esse cuidado. Por fim, também nós sabemos dessa luta, essa não é a questão de todos nós que estamos no Congresso Nacional e que lutamos para um país que seja soberano, que seja democrático, essa é uma luta de todos nós. Diferentemente do futebol, não há arquibancada nessa luta. Todos nós somos jogadores. Esta é a grande luta que nós temos que fazer. Vocês vão encontrar parceiros, talvez não sejam muitos, mas ontem eu estava vendo um pouco a história do Alexandre o Grande, com 300 homens ele subiu uma montanha e ele derrotou um exército inteiro. Se nós quisermos, nós podemos derrotar esse exército que está aí, que está vendendo o Brasil, que está acabando com o nosso futuro, que está comprometendo a nossa soberania e que já julgou para baixo o Estado Democrático de Direito e de Justiça. É uma grande luta que nós temos que fazer e a educação tem um papel muito importante. Eu sou também da universidade. Foi, desses 22 anos, 15 anos como professor de uma universidade, na nossa Faculdade de Medicina do Triângulo Menino, Universidade Federal do Triângulo Menino, parceira da UFMG. Fomos parceiros em boas lutas, grandes lutas. Dizer que também nós temos que ir mesmo para a rua, nós temos que participar, professores, servidores públicos, alunos, esta é uma luta de todos nós para fazermos juntos o Brasil que a gente quer, que a gente quer, em termos muito claros, nós, enquanto povo brasileiro, plural, diversificado, de uma riqueza extraordinária, queremos o Estado democrático, queremos a participação popular, queremos a partilha dos bens, do conhecimento, da ciência, da tecnologia para todos, queremos que essas riquezas tão extraordinárias que nós temos, do nosso solo, do nosso minério, da água, sejam compartilhadas por todos. As reformas que são necessárias é nesse sentido, de fazer do território brasileiro o espaço da dignidade, da cidadania, da inclusão. Nós temos que fazer mais. Não é possível, num país tropical, equatorial, como o nosso, nós termos as escolas onde são apertadas, são quentes, são mal iluminadas, são inadequadas para que a gente possa ir para o interior de uma sala de aula com alegria e saber que a gente pode estar indo para um lugar que seja melhor do que qualquer outro lugar, do conhecimento, do encontro, da fraternidade e do desenvolvimento humano. Essa luta é nossa e eu tenho muita alegria de poder compartilhar. A Fátima é uma extraordinária batalhadora. Nós fizemos e se fez ações muito importantes, foi num momento de bonança, de prosperidade, de mais facilidade, mas esse momento, a Fátima, como os nossos companheiros que estão nessa luta, são imprescindíveis para a gente seguir em frente. Parabéns para vocês, vamos fazer essa luta até a vitória. É possível a gente tratar de dizer qual que é a nossa medida. A nossa medida é a vitória, não é só a luta, é a vitória. Embora muitas lutas a gente fica pelo caminho, mas ao final da caminhada, com todo esse exército de pessoas comprometidas com o Brasil, com o Estado Democrático e Direito, nós podemos dizer com muita confiança, a nossa luta é para nós vencermos este golpe e essa situação de exploração e expropriação e de injustiça que existe no Brasil. E a gente faz pela educação. Agradecer aqui ao professor e deputado Adelmo pela importante aqui contribuição que traz para o nosso debate, com a reflexão aqui, com tanta qualificação, com tanta fundamentação, conclamando a todos nós nessa jornada de resistência e luta em defesa da educação, em defesa da democracia. Antes de encerrar, eu pergunto aqui se os integrantes da mesa querem ainda mais alguma palavrinha. Pois não, Bia. Vou só fazer uma chamada. Então, amanhã é um dia de mobilização, de luta, várias categorias paralisadas contra a reforma da Previdência. Então, nós teremos aqui na capital mineira um ato das centrais sindicais a partir das 9 horas da manhã, lá na Praça 7. Às 17 horas, uma concentração na Praça Afonso Arinos, exatamente para que a gente possa juntar todo mundo nas diferentes possibilidades de participação. E teremos atos em várias regiões do Estado. Jujifora, Ipatinga, Varginha, Uberlândia, Muriaé, Uberaba, Pouso Alegre, Sete Lagoas. São algumas das cidades que nós estamos articulando para que nós tenhamos atos. E esses atos, eles são importantes porque eles desmistificam a mentira, porque o governo temermente para a população, ao dizer toda essa propaganda enganosa que tem sido veiculada, colocando, inclusive, servidores públicos versus o conjunto da população. Não é esse o conteúdo da reforma. Está atacando todo mundo. E eu queria, Fátima, aproveitar, embora não seja o assunto, fazer um alerta. A agricultura familiar está sendo atacada nessa reforma. Uma das coisas que foi dita no início, que ela foi retirada da reforma, não é verdade. Uma análise minuciosa que a nossa assessoria do Diese já fez, demonstrou que a agricultura familiar está sendo atacada, além dos assalariados rurais que também estão sendo muito atacados. Então, é fundamental que a gente faça um processo de esclarecimento e um processo permanente de mobilização. É uma luta de longo prazo. Então, a gente precisa ter esse fôlego quantas vezes forem necessárias para fazer o enfrentamento a essa reforma da Previdência. Então, eu faço essa chamada para esse dia 5. Todo mundo na rua, todo mundo se movimentando. E, principalmente, todos os deputados, eu falei dos 29 mineiros que votaram contra a gente, eles foram eleitos por alguém. Então, é fundamental que todo mundo questione esses deputados sobre como eles vão se posicionar em relação à reforma da Previdência. Porque isso é importante. voto tem consequência. Votar contra a gente lá tem consequência do lado de cá. Então, é importante que não seja pelo respeito, é o que eu costumo dizer, Fátima, que seja pelo medo. Pelo medo da reação popular que terá, não tenham dúvida, se essa reforma for pautada lá no Congresso Nacional. Não temos dúvida que ela ainda não foi pautada, porque o Temer não conseguiu lograr o número necessário de votos, mas ele tem insistido nisso, e com o nosso dinheiro público. E aí, um debate que o Adelmo faz que é muito importante. Quando chega o trator, quando chega a ambulância, quando chega o outdoor do deputado dizendo quantos reais foram investidos no hospital da região, é bom você procurar saber. Porque, às vezes, você está trocando o seu direito à aposentadoria pelo trator que está chegando na região. Você está trocando o seu direito a uma carteira de trabalho pela ambulância que chegou. Porque essa emenda parlamentar que chegou tão rapidamente no município é resultado de um processo de negociação excuso para aprovar medidas que retiram direitos. Então, menos dinheiro na educação significou um tratorzinho a mais que pode ter chegado no seu município. Então, cada emenda que chega no município, a gente precisa se perguntar quanto custou coletivamente que esse trator, que essa ambulância, que essa emenda, que esse outdoor que está falando aí. Porque aqui em Belo Horizonte eu vi esses dias um outdoor de um deputado dizendo quantos mil foram investidos em cada área. O que custou isso para a população? Porque não vale a pena ter uma ambulância e perder o direito à aposentadoria. E perder o SUS. Porque aí lá ele está votando para retirar recursos do Sistema Único de Saúde, para ficar um exemplo. No mais, Fátima, bem-vinda. Falo em nome de toda a maioria da população mineira que enxerga em mulheres como você no Senado a importância da resistência. E, quando a gente vê mulheres, eu quero fazer um segundo agradecimento. Porque este golpe que nós estamos vivendo também é de gênero. Ficam com uma falsa moralidade em relação à mulher, em relação à opção de participação da mulher, em relação ao corpo da mulher. Então, o que nós estamos vivendo de ataque às mulheres nesse momento é algo muito grave, muito sério, e vem de muitas frentes, desde o conservadorismo, a PEC 181, a essa história de que a mulher é a boa recatada do lar, e que não é isso. Então, existe um forte movimento para que a política não seja o lugar da mulher. E muito nos orgulha quando a gente tem mulheres na política fazendo a defesa da classe trabalhadora. Nosso muito obrigada. Obrigada, Bia. Quero dizer igualmente do carinho e do orgulho que temos pelo seu trabalho e por todos que fazem aqui o Cindiúte, a CUT, etc., e a própria CNTE. Mas eu quero também reforçar aqui essa conclamação que a professora Bia fez com relação ao Dia Nacional de Luta, pelo quanto se faz necessário unificarmos a nossa luta agora para tentar barrar mais esse ataque brutal, que é a proposta de reforma da Previdência. Pelo que ela tem exatamente de perverso, porque ela vem na direção de inviabilizar na prática, Adel, um direito sagrado, que é o direito que os trabalhadores e trabalhadoras devam ter uma aposentadoria justa. É disso que se trata. Depois nós temos que desmascarar cada vez mais. Aqui já foi mencionado, veja bem, a medida provisória 795, que foi aprovada recentemente pela maioria dos congressistas de perfil golpista, ela simplesmente, com essa medida, o governo está concedendo benesses tributárias às grandes empresas petrolíferas, que pode resultar em perdas da ordem de 40 bilhões em ano, 400 bilhões em 10 anos, 800 bilhões em 20 anos, cerca de um trilhão de reais em 25 anos, ao mesmo tempo em que quer aprovar uma reforma da Previdência sob o pretexto de economizar 480 bilhões em 10 anos, retirando exatamente o quê? Direito sagrado dos trabalhadores, dos mais pobres, acabando com a aposentadoria especial do magistério. Não podemos deixar que isso aconteça. Segundo, com relação aqui às perguntas que foram feitas, Vera me perguntou como é que estava a tramitação da PEC, se estava enfrentando muita dificuldade, etc. Feliciana pergunta, inclusive, como é que está o prazo de tramitação. E o companheiro lá do DIEESE, Diego, fez aqui algumas considerações com relação à questão do controle social. Vamos lá às respostas. Vera, com relação ao contexto da tramitação lá da PEC, eu diria para você o seguinte, veja bem, nós temos uma proposta também de emenda à Constituição que trata sobre o Fundeb na Câmara dos Deputados. Por que foi que nós resolvemos também apresentar essa proposta no âmbito do Senado? Por uma razão, primeiro, simples, que é objetiva, que é o fato do nosso Congresso se organizar sob a forma de um sistema bicameral. Então, vocês sabem que nenhuma matéria será aprovada somente por uma única casa. Ela tem que passar nas duas casas, Câmara e Senado. Então, nós entendemos que era importante apresentar essa proposta no Senado para ganhar tempo, para ampliar mais o debate, para dar mais visibilidade, etc. Segundo, e aí vem também uma consideração muito relevante, que é de natureza programática, conceitual, é que o conteúdo da PEC que está na Câmara, ela, no nosso entendimento, não responde ao desafio que está colocado aí, porque, pelo menos, até o presente momento, nós temos, do conhecimento que nós temos, é que a PEC da Câmara se resume pura e simplesmente a tornar o Fundeb permanente. Tudo bem, é meritório, é, mas, repito, não basta. Então, por isso, a diferença, uma diferença fundamental da nossa PEC no Senado, que não é só tornar o Fundeb uma proposta perene. Nós queremos fazer o debate do financiamento da educação, ampliando a participação financeira da União, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Como é que está a tramitação? É exatamente aquilo, Feliciana, ela está na CCJ. Qual é o calendário que nós estamos trabalhando? O calendário que nós estamos trabalhando vai ser até 18. Nós queremos, no primeiro semestre do ano que vem, dar continuidade a essa jornada pelo país afora, até porque esse ciclo de debates nós lançamos agora no segundo semestre, portanto, não houve tempo suficiente para a gente ampliar mais o debate pelo Brasil afora. Então, nós vamos dar continuidade a essa jornada, repito, a este ciclo de debates com o intuito de exatamente isso, de envolver a sociedade, dar mais visibilidade e ir criando um movimento mais forte em prol da aprovação exatamente do Fundeb. Objetivamente, então, nós trabalhamos com a ideia, o calendário de aprovar, claro, em 2018. Daí, bom, e respondendo ainda a Diego, a questão do controle social. Olha, Diego, veja bem, apesar do foco ser, tornar o Fundeb permanente e ampliar a participação financeira da União, nós estaremos de braços abertos para acolher alguma sugestão que venha na direção de aperfeiçoar e melhorar o controle social, a transparência e a fiscalização dos recursos do Fundeb. Nenhum problema no tocante a isso. Então, daí a importância que eu quero aqui colocar de debates como esse, porque para nós é muito importante estar aqui na região sudeste, estar aqui num estado que tem a representatividade e que tem no contexto da Federação Brasileira, que é exatamente o estado de Minas Gerais. Contar aqui com as entidades extremamente de compromisso, Adelmo, com a luta em defesa da educação. E, para terminar, eu queria só rapidamente aqui mais uma vez agradecer e também aqui trazer para a reflexão de vocês aqui, dos que estão nos acompanhando, que é o seguinte, a questão do papel do professor. Aqui nós falamos muito que o Fundeb, de um lado, ele vem para responder às metas do Plano Nacional da Educação, de expansão, de fortalecimento, e às metas da questão da valorização dos professores, dos profissionais da educação, os professores e funcionários. E esses tempos que nós estamos vivendo, compreendos, eu acho que mais do que nunca é preciso a gente estar muito atento, porque, veja bem, os professores, os profissionais de educação, em uma sociedade como a nossa, profundamente desigual ainda, e com tanto déficit de escolarização ainda, num país onde, nesse momento, aquilo que a gente tem constatado aqui, em decorrência do ataque à democracia, nós estamos vendo aí de crescer, a questão do preconceito, da violência, a discriminação, enfim, seja de gênero, seja de orientação sexual, a questão do racismo, a questão de creta, etc., mais do que nunca, o professor não pode ser visto como alguém que vai exercer o seu papel de pura e simples transmissão de conhecimento. Ou seja, como dizia Paulo Freire, o professor não pode ser visto como aquele mero transmissor de conhecimento. Mais do que isso, o professor, ele tem que estar preparado para a questão do diálogo, o papel dele, inclusive, de orientador, como dizia Paulo Freire, ele tem que estar cada vez mais preparado para o diálogo com o estudante à luz exatamente da realidade em que vive o próprio estudante. E eu estou dizendo isso porque nós precisamos, portanto, estar atentos para dizer que o professor precisa, mais do que nunca, ser valorizado, ser tratado com respeito, com salários justos, com condições dignas de trabalho e não vigiado e criminalizado como é o que querem fazer com essa estupidez que são os projetos da chamada escola sem partido. Aliás, são estupidez como essa, insensatez como essa, por exemplo, que explica uma sugestão legislativa que está tramitando nesse exato momento na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado que quer deshomenagear Paulo Freire. Essa sugestão legislativa que deve ser votada, professora Bia, agora até o dia 15, eu fui designada relatora, é evidente que o meu parecer vai ser pela rejeição, repito, desse ato de estupidez, de insensatez, desse ato, inclusive, de ignorância porque alguém ter, está entendendo, a ideia de querer tirar de Paulo Freire aquilo que merecidamente ele recebeu, que foi o título de patrono da educação brasileira, eu não sei que outra classificação, adjetivação eu possa dar a isso, senão uma estupidez. Agora, volto a dizer, isso reflete os tempos que nós estamos vivendo, de pós-golpe, de intolerância, de fascismo, de preconceito, porque tem horas que eu quero dizer a vocês o seguinte, tem horas que eu fico pensando que isso até é um pesadelo, porque é assustador em pleno século XXI uma sugestão como essa, repito, de querer deshomenagear Paulo Freire. E quando a gente fala aqui de Paulo Freire, todos nós sabemos que nós não estamos falando de um educador qualquer. Para nosso orgulho, nós que somos herdeiras da luta e do pensamento freiriano, nós estamos tratando do maior pedagogo, do maior educador, do maior pensador do mundo. Eu quero aqui compartilhar com vocês a alegria que foi eu estar na comissão de educação do Parlaçu, que eu integro, e diante desse absurdo que é essa sugestão legislativa, que nós vamos derrotá-la na comissão lá do Senado brevemente, eu apresentei a proposição de uma moção contra essa sugestão e em defesa do legado de Paulo Freire. E a minha alegria quando eu vi por unanimidade a comissão de educação do Parlaçu, independente, inclusive, de diferença partidária, todos assim, por unanimidade aprovar a moção, no reconhecimento, repito, ao legado e à obra de Paulo Freire. Então, eu trago aqui, compartilho aqui com vocês essa informação, até porque, repito, eu estou confiante de que nós vamos derrotar essa sugestão no sentido de que meu parecer que é pela rejeição será aprovado e, portanto, o destino que essa sugestão deva ter, essa sim, é o lixo da história. Ela tem, mas é que ser arquivada e que nós continuemos cada vez mais inspiradas no legado que Paulo Freire nos deixou para a gente, principalmente, nesse momento, continuar a nossa jornada de luta e resistência para barrar esses retrocessos, para afirmar o Fundeb e para seguir firmes, unidos e unidas na luta em defesa da educação pública gratuita, inclusiva e de qualidade. Muito obrigada a todos e todas e está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada. Obrigada. E Paulo Freire nos inspire cada vez mais. Obrigada. 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 Obrigada.